Paz e Luz No nosso canal temos centenas de vídeos que falam sobre sonhos, origem dos sonhos, você pode aprender muitas coisas sobre sonhos, entra lá no nosso canal, se inscreva, deixa o seu ok, você também pode colocar sonhar com, aí espaço, Joilson de Assis, aí vem todos os vídeos falando sobre sonhos, origem dos sonhos, o que é um sonho, por que sonhamos, por que esquecemos, por que lembramos, tá bom? Agora vamos direto ao assunto no jogo rápido das interpretações, sonhos que revelam tesouros, botijas, relíquias. Você pode estar em cima do tesouro e não sabe, ou seja, e também você pode receber dos anjos tesouros e não pegar por algum motivo. Já vi pessoas passando privações e dificuldades e o tesouro na frente da casa dela, um tesouro enorme, né, que foi encontrado por uma pessoa que veio da Bahia, já avisado pelo anjo, pelo espírito, alguma coisa. Essa pessoa, ela era avisada porque o tesouro avisa, o tesouro em si mesmo ele avisa, como tudo no mundo espiritual é vivo, a própria memória do tesouro avisa. Então, se existe uma terra, porque existem terras assombradas e terras que tem tesouro, então a terra assombrada é uma coisa, a terra é muito parecida. Então, terras que tem música, alguém cantando, algum instrumento tocando, alguma procissão, sendo feita alguma procissão, ou barulho de muita gente conversando, sussurro, pode, em vez de ser assombrada, ser uma terra abençoada, cheia de tesouros. Olha que coisa, né? Então, o tesouro avisa, avisa das seguintes formas, vamos direto ao assunto, vamos, sonhando. As vezes vem uma pessoa, um índio, ou uma pessoa, e entrega esse tesouro. Olha aqui, nessa árvore aqui, nesse local aqui, tem um tesouro. Aí você acorda e conta pra todo mundo, pra gatos e cachorros. Aí o tesouro some, mesmo que você vá buscar, ele some, ele muda de lugar, ou o cara cava de lado e não acha. Tem também a cabocla do bem. Cabocla do bem, sim, a cabocla do bem, porque aí no nosso canal fala sobre o sonhar com a cabocla. Aquela cabocla é do mal, é o espírito do mal. Mas a cabocla do bem, certamente é um anjo de alguém que sofreu ou que guardou esse tesouro. E como o tesouro é vida, é sangue, a pessoa não tem sossego enquanto não entrega esse tesouro. Então a cabocla do bem é uma senhora, tipo índia, cabelo bom, pretinho, ou pode também ser da sua cor, seja qual cor você seja. E ela vem e conversa e diz que tem um tesouro assim, 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 assim. Então, esse tesouro pode ser mineral e pode ser a chamada botija, que é, às vezes, uma caixa, às vezes, uma forma de barro enterrada, cheia de tesouros. Tem também luzes, luzes piscando em terras, geralmente as luzes que piscam é chamada de comadre fulozinha, que é um espírito de mata. Mas, às vezes, não é a comadre fulozinha, às vezes é o aviso, o tesouro avisando. Então, aparece, geralmente, luz amarela, branca e azul. Ela acende, anda, ao cabo de Deus, espírito, ave maria, mas é o tesouro avisando. Tô aqui, abestalhado. Eu posso tornar você rico. Existem muitos tesouros que não foram encontrados. Muito mesmo. E, nesse tempo que nós estamos, eles vão subir, eles vão aparecer. E vão começar a ser dados. Agora, vamos lá, pastor. Então, alguém, através de um sonho, me deu um tesouro. O que eu devo fazer? Primeiro, você deve ficar, ó... Ficar em silêncio. Se sua mulher, se seu marido for de confiança, conta. Porque a minha mulher não é de confiança. A pessoa deu a mulher, eu encontrei o tesouro. A mulher, a vizinha, a cunhada, minha sogra, minha mãe, minha tia, depois tá a multidão. Então, o tesouro tem que ter silêncio. Tem que ver quem foi que deu. E quem foi que deu, às vezes, avisa de algum mal. Porque algumas botijas têm cobras, escorpiões, colocados pelos espíritos. Porque num tesouro existem dois tipos de espírito. No mesmo tesouro, um bom e outro ruim. O bom entrega e o ruim, às vezes, persegue. Então, tem que haver maneiras de se proteger ao pegar o tesouro. Se for um tesouro encontrado sem ninguém ter dado, aí você também não terá perigo. Ou seja, você tá cavando um negócio, de repente acha uma mina de ouro, uma mina de diamante, não tem perigo. Ou acha uma botija. Vou cavar uma casa aqui e aí, de repente... Bate num baú. Ou que baú é esse quando abre um tesouro? Também, esse tesouro tem perigo, mas é muito pouco. Tem perigo, mas há mais ou menos. Depende do tesouro, quem foi que colocou, se jogou alguma maldição, se morreu algum escravo. Porque, geralmente, se fazia o seguinte. O senhorzinho tinha um tesouro, às vezes roubava dos índios, e pegava os escravos. Vamos ali! Os escravos, sim, senhor! Cavava o buraco! Os escravos, sim, senhor! Aí, quando os escravos cavavam o buraco, aí eles, bota o tesouro lá embaixo, desça aí todo mundo pra botar! Aí, todo mundo descia. Botou! Aí, pá, 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 pá! Matava tudinho. Aí, os escravos caíam ali, e eles mesmos enterravam pra ninguém saber a localização desse tesouro. Aí, o cara, olha, a cinco metros dessa árvore, dez passos dessa outra árvore, ele decorava a árvore. Aí, acontecia, às vezes, o cara morria num ataque de índia, alguma coisa, e o tesouro ficava lá. Ou, às vezes, o cara chegava, não é, a dez metros da árvore. Quando chegava, cadê a árvore? Aí, já desconhecia o lugar, já estava cheio de floresta, e aí, ele mesmo não achava, né? Então, esse tesouro ficou guardado, e tem muitos, né? Os tesouros mais comentados do mundo são de Tutocamon, da múmia maldita. Você veja aí, tesouro da múmia maldita. Todo mundo que achou morreu, se lascou. Morreu de doença no pulmão, morreu de acidente, carro virou sem nenhum motivo. E ainda tem aquela dúvida se a múmia maldita estava no Titanic. Há quem diga que a múmia maldita estava no Titanic, por isso que o Titanic se ferrou. Isso aí, um disse que sim, um disse que não, então não posso dizer com certeza. Mas, tesouros tem esse negócio aí. Aí, o cara diz, não, eu acho um tesouro, meu amigo, é meu, certo? Tudo bem, mas existem maneiras de você contornar, de você ter cuidados, para que esse tesouro, a parte ruim do tesouro, ou seja, os demônios, os espíritos, não venham e lhe atinjam. Tem como fazer, pastor? Tem muito, sim. Então, tem muitos cuidados. Ah, não, pastor, se achar um tesouro, é só passar sete anos fora da Terra. Certo. Será que é só isso mesmo? E depois dos sete? O que fazer para que esses espíritos maus não venham a atacar? Tem tesouro que não tem espírito maus, tá certo? A gente tem que avisar. Mas tem tesouro que tem. Os tesouros mais famosos do Egito, uma porcentagem tinha. E os demônios atacaram mesmo. Não, mas o cara mora, eu sou em Graze, eu sou da Inglaterra, demônio não vai na Inglaterra, não vai o quê? Vou buscar o cara em casa. É, então tem que saber de quem é, se alguém amaldiçoou, se é amaldiçoado, se é abençoado, né? Tem também tesouro no seguinte, o cara achou os tesouros dos índios, e... Bora, índio, cava o buraco, aí botava o tesouro e matava tudinho. Aí fica... Imagina a energia desse tesouro. Aí o colonizador, pronto, é aqui, ó, dessa montanha, 50 passos à direita, à esquerda e tal. Vá, depois a gente vai buscar. Aí, lá na frente, os outros indo atacar, morria, aí ninguém sabia onde estava mais, né? Isso tem em muitos lugares. Inclusive, tem casas antigas que têm tesouros incríveis, dentro da parede, no chão, né? Agora, o tesouro avisa, avisa. Então, tem que ter uma sensibilidade muito grande para saber quando a casa é assombrada, ou tem um tesouro avisando, eu estou aqui, bichinho. Tira eu. O tesouro quer ser achado, né? Aí, então, vem um espírito, um anjo, e entrega um tesouro para você. Aí, o que você deve fazer? Primeiro passo, você deve acreditar. Porque a maioria das pessoas faz uma festa tão grande, mas não vai atrás. Não vai. Eu dou até uma porcentagem, 60 ou 70% das pessoas que têm tesouro, não vai atrás. aparece tanta coisa. Não, vou amanhã, 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 um ano, amanhã, 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 dois anos, amanhã, 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 três anos. Aí, quando o cara vai procurar e vem sempre alguma coisa, acaba se afasta da terra, se afasta do local, né? A pessoa não está percebendo que tem um outro espírito dizendo, não, eu vou afastar esse cara. Um entregou, mas o outro afasta. Aí, o cara avisa, fulano, o tesouro, não, mas depois nós olha, aí, depois, depois, aí, depois, depois, nunca mais. Aí, vai, a pessoa, o anjo vai, entrega para o outro. Aí, pronto, já era. Né? Já era. E tem uma coisa, se o anjo mal não definir, não afastar de vez a pessoa, a possibilidade da pessoa encontrar. Né? É. Tem muitos tesouros a você encontrar, tem muito ouro, tem muita coisa, principalmente em terras que tinham muito índios. Então, se um anjo apareceu para você e entregou, agora, esse anjo vem na forma de uma pessoa, vem na forma de um índio. Terra que aparece índio, índio grande. Agora, se ele aparecer com cara de mal, é um demônio, é um espírito mal. Ele está ali, está com raiva de você, então, nem vá. Mas, às vezes, o índio aparece e ele olha apenas para você, você fica com medo, porque o índio, né, é um ser espiritual, então, você fica com medo, mas ele está ali, observando você. E, possivelmente, tenha um tesouro ali. Né? É. Processões, muitas vozes, né, poderão apresentar que naquela terra tem um tesouro. E tem um espírito que quer entregar e outro não quer. Né? Tem um espírito bom que quer entregar e outro espírito mal que não quer, que ele fica ali. Aí, quando você acha, o que você deve fazer? Aí, vamos para o nosso próximo vídeo. Né? E estou à sua disposição para lhe orientar dentro do possível. Você, na descrição desse vídeo, tem o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato e a gente tira as dúvidas. A maior dúvida é a terra é assombrada ou a terra tem tesouro. Pode ser as duas coisas e pode ser tesouro. Pode ser só assombrado. A terra assombrada é uma terra pesada, escura. É uma terra onde as pessoas sofrem acidentes, onde aparecem muitas serpentes, muitos escorpiões. E a terra que tem tesouro tem barulho, tem movimento espiritual, mas é uma coisa assim como se fosse um aviso, não é uma ameaça. É um aviso, né? É um aviso. Então, um dos casos mais chocantes que a gente presenciou foi de um amigo meu que chegou para mim e disse, pastor, o senhor expulsa demônios assim em assombração de sítios, de hotéis, eu disse sim. Não, porque a minha irmã casou com um senhor de idade lá do sertão, o chicão do sertão. Mas lá na terra tem uma procissão na lua nova ou na lua cheia. As pessoas ficam ouvindo. Ave Maria, Ave Maria, Maria de Nazaré, com as pessoas, cem pessoas passando. Aí a pessoa olha e não vê nada. Aí eu disse, rapaz, isso é tesouro. Os espíritos jogam pedra? Não. Os espíritos atacam a pessoa, empurram? Não. é só procissão, pastor. E é só numa lua. Ah, isso aí é o seguinte, é alguém que fez a procissão com as moedas no bolso. Aí tirou essas moedas, é uma das moedas que está dentro do baú de tesouro. Pois vamos lá, irmão? Vamos! Vamos, meu irmão, vamos! Vamos! Bora! Bora! Tá bom, para o meio a gente vai. Bora! Para o meio, para o meio, para o meio, para o meio. Vamos lá, agora vamos viajar. Quando eu volto, a gente vai, tá certo, eu voltei. E aí, vamos lá, para o mês, para o mês, para o mês, para o mês, para o mês. Aí aconteceu que o senhor morreu, né? O senhor de idade morreu. Aí era muita terra. Então a irmã desse, meu amigo, meu amigo de coração que eu amo tanto, veio morar na cidade de Campina Grande, porque lá era uma terra tão grande que até os lobisomens tinham medo de ficar, porque é muito esquisito. E botou lá um senhor de idade para tomar conta com a velhinha. Eu falei, tá bom, eu dou uma feira para o senhor, dou um salário mínimo para o senhor tomar conta. Oxe, estamos na hora, meu amigo. Eu tenho aqui meu punhazinho, qualquer coisa, eu ligo para o senhor. E aí ficou um casal de velhinho tomando lá a conta, né? Ninguém tirou. Então alguém foi na Bahia e entregou para a Baiana. De repente, apareceu uma Baiana lá com os Baianos. Ô, gente, na área da Bahia, o que vocês estão fazendo aqui na Paraíba? Aquela serração, aquela serra ali, o senhor pode mostrar para nós? Oxe, minha mulher foi no centro buscar aposentadoria. Oxe, eu vou. Apoio, vai com eles, fica aí o fulano aqui, vai. Eu queria ver a pedra, o velhinho. Oxe, mostra agora as pedras. E essa pedra é uma pedra, essa outra pedra é outra pedra. E essa pedra ali é uma pedra, e aquela outra pedra é outra pedra. E ficou lá a Baiana com mais dois Baianos. De repente, quando o velhinho estava lá em cima, o carro... Aí o Baianos, seu Zé, eu vou ter que ir, porque a nossa amiga está querendo ir embora. Aí você, porque meu joelho não anda tão rápido, não, menino. Ah, pois, muito obrigado. Beijos, beijos. Beijos, pau pau, tchau. Correiro na frente, quando o velhinho veio mancando. Aí disse, não tem nada para roubar mesmo, só tem a telazão velha daquela de válvula. E um pote cheio de sapinho. Quando o velho chegou na frente de casa, lá tem uma pedra redonda na frente da casa dele. E rolaram a pedra. Acho que trouxeram alavancas, né? Bora, bora, rolaram a pedra. Debaixo da pedra tinha uma forma daquela de 200 litros d'água. Aquelas formas de barro antiga. Estava vazia. Olha o velho, olha a dona Maria, dona moça. Sim. Vem aqui que aconteceu uma coisa estranha aqui. Dá para a senhora vir? Aí a mulher foi, chegou lá. É botija. E levaram muita coisa, viu? Não foi pouca coisa, não. Muita. Aí a mulher foi para o único hotel que tem na cidade. Vem aqui um pessoal da Bahia, veio. Aí veio, uns baianos aí de carro. Eles vieram, aí saíram, voltaram puxando dois sacos. Aí depois pagaram e foram embora com o saco. E foi saco de quê? Eu não sei não, dona Maria. Como é o nome dos baianos? É baiano. B-A- I-A-N-O-N-O- Baiano. Mas você não anotou o nome deles? Não, a gente não pede isso aqui, não. Ah, pronto. Por isso o tesouro foi-se, né? Então era a solução deles. Era a solução para a vida toda. Era coisa muito grande. Então existe muito desses tipos de tesouro e eles avisam. Eles avisam, né? Houve casos de pessoas ter muita visão de uma casa, a casa antiga, e quando ele vai derrubar uma parede para fazer outra, dentro da parede ele está cheio de tesouro. Um quarto secreto que nem ele sabia que existia esse quarto secreto. Ele derruba um aparelho num quarto secreto enorme, cheio de tesouro. O tesouro avisa. É porque a gente não se liga, né? Não se liga. Então se você está num lugar que você está tendo sonhos, pessoas entregando uma coisa para você, pessoas simpáticas, geralmente quem entrega é simpático. Por sério. Ele não é com cara de raiva. Ele nunca entrega com cara de raiva. Se entregar com cara de raiva não é tesouro, tá? E, ou chega assim de, ó, nessa árvore aqui, ó, nessa árvore aqui, ó. Às vezes não fala nem o nome do tesouro, mas ela está avisando, tal. E em si mesmo, o próprio tesouro, como tudo é vivo no mundo espiritual, o próprio tesouro é vivo, né? Ele mesmo avisa, sem ser necessário espírito nem anjo. Terras que têm minerais também avisam. Terras que têm minerais também avisam. E, às vezes, a pessoa não dá crédito, né? Aí eu me lembro de um pai de uma grande amiga minha que aparecia, ele foi morar no São Paulo, aí aparecia uma mulher para ele, uma mulher bonita, mais ou menos 30 anos, dizia, fulano, você é pobre porque você quer, mas você é rico, lá tem tesouro na terra do seu pai. E o pai, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal, 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 aí o pai contava para as filhas, contava para a mulher, mas nunca voltou na terra do pai para saber que tesouro é esse. Hoje, Tudê, agora, está vendo a maior exploração, uma das maiores explorações de minerais do Brasil por perto ou na terra dos pais dele. Então, encontraram minerais preciosíssimos. Você chega lá, é chinês, é japonês, é alemão, vem, vem, atrás do tesouro. E ele trabalhou tanto, tanto na vida, morreu pobre, morreu digno, era um homem digno, mas a mulher avisou, a mulher do sonho avisou, olha, tem tesouro. Mas é aquele negócio, a gente acredita e não acredita. Se o cara acredita que tem um tesouro, ele tem que ir atrás. Se ele não vai, é porque ele não acredita. Não, não acredita. Se eu sei que tem um tesouro debaixo de uma árvore, então eu vou escavacar esse tesouro. Vou sim, mas se eu não acredito, eu fico me admirando. Eita, tem tesouro, eita, tem tesouro. O primeiro passo é guardar segredo, guardar segredo e analisar a questão. Centenas e centenas de milhões estão enterrados. Né? em todo o mundo. América Central, América do Sul, América do Norte. E tem tesouros assim que vão muito além. Tem a questão jurídica, por exemplo, se você descobrir um tesouro e o governo brasileiro souber, ele confisca o tesouro. Se você achar um esqueleto de um animal caríssimo, raríssimo, e falar para o governo brasileiro, ele toma o lugar e o tesouro é confiscado. Né? Então, tem essa questão aí que você tem que analisar. Tem a questão espiritual, tem a questão social. A questão social é o seguinte, você acha o tesouro e conta para todo mundo e se lascou. Os bandidos vêm atrás e arrombam e roubam e levam. e se você contar antes de receber, talvez você nunca vai. Parece que é uma energia que prende você. Pastor, eu sonhei assim, 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 contei para minha tia, contei para minha mãe, contei... Não vai. Eu quero ir, mas não consigo ir. Eu fico remarcando. Não vai, porque a mente das pessoas não deixa. Não prende você. Então, vamos agora para a nossa segunda parte. O que você deve fazer ao encontrar tesouro? Os primeiros passos para encontrar, tá? Primeiros passos para você encontrar o tesouro. E aí, depois que encontrar, o que fazer para que os espíritos não venham atingir você. Não tenham nenhuma legalidade de atingir você ou sua família. Se o espiritual te deu esse tesouro, glória a Deus. Aproveite. É só a poção sobre a terra, tá? Eu tenho algumas dicas espirituais para você se proteger, não ser atingido pelo mal do tesouro, limpar toda a energia do tesouro. Tá bom? Então, fica atento. Pastor, sonhei com uma pessoa dizendo que tem um negócio aqui, 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 seja mulher, homem ou velha, chamada a cabocla do bem. Ela é séria, mas ela não é má. Ela não é um demônio. Ela não é um espiritual. é um espírito maligno. E também índio. Índio, mulher jovem, mulher mais ou menos assim, nos 30, 40 anos. Luzes, né, também no local. Onde tem tesouro, tem uma movimentação muito grande. Até de extraterrestre, existe uma movimentação muito grande, que eles usam os minerais para alimentar as suas naves energéticas. Eles sabem onde estão os tesouros, né? Existem tesouros que se você encontrar, eles valem mais do que milhares de carnê de de jogo, desses joguinhos que ganham carro, tal, ou de loterias, né? É, que é ouro puro, é prata pura, e às vezes tem coisas de civilizações antigas que valem muito mais do que ouro. Ao contrário que nós pensamos, existem caçadores de tesouros. Existem pessoas que vivem só disso e vivem muito bem, né? Eu estava até assistindo um documentário de um cara que tem um navio que vive caçando tesouros, né? E acha muitos. Aí ele acha, ele disse que achou, eu achei duas canecas, será que foi só duas canecas de ouro? Achei cinco, cinco garfos de ouro, será que foi só cinco? Eu não estou dizendo que o cara vai desonesto, não, mas se ele vai dizer que encontrou e vai dizer tudo que encontrou? E o navio que gasta milhões de dólares dele? E a tripulação? Hã? E ele também caça em águas internacionais, ou seja, um tesouro encontrado em águas internacionais não pertencem a ninguém, usam equipamentos de primeiro mundo, inclusive aqui no Brasil nós somos tão abertos, eu acho que o Brasil tem um defeito muito grande, o Brasil não é aberto, o Brasil é arreganhado, aberto é uma coisa, reganhado é outra, porque aqui na minha cidade, no meu estado, tem um navio de, um navio holandês cheio de tesouro afundado, e foi permitido que um caçador de tesouro, ou não sei de qual nacionalidade, viesse, e ele passou três meses aqui na costa da Paraíba, com um navio submarino, com sonda, com tudo, atrás desse navio holandês, segundo, ele, depois de três meses de busca, não encontrou nada, será? Não tem nenhum oficial brasileiro, não tem nenhum oficial do estado da Paraíba, se ele encontrasse, ele avisaria? Olha, eu encontrei um navio cheio de ouro, será? Claro que não, claro que não, gente, a gente não é menino não, então, vamos agora para a nossa segunda parte, qualquer coisa, você queira alguma orientação espiritual sobre isso, tenha aí o nosso telefone, ligue, passe um WhatsApp, vamos conversar, tá? Existem tesouros de pequeno porte, são tesouros pequenos, pequenos em tese, mas são daqueles que você compra cinco, dez casas na praia, e tem aqueles tesouros enormes, né? Mas todos eles poderão ser entregues por anjos, o anjo gostou de você, então o anjo vai lá e entrega, olha aqui, a grela sonhei um sonho, você foi ver lá? Não, eu falei para minha sogra, para minha tia, para minha avó, para minha cunhada, ah, não, tem que ter uma certa reserva, né? O mundo inteiro estão se multiplicando os caçadores de tesouros, a América Central é o lugar preferido por eles, estão lotando a América Central devido ao ouro de Motuzuma, o ouro dos, é, dos maias, aztecas e incas, que coisa, né? Quem sabe, existe um tesouro, bem debaixo da sua terra, ou debaixo da sua casa, tá certo? Paz e luz, vamos para a segunda parte agora, como encontrar um tesouro, paz e luz, amém. Muita paz e muita luz na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Abençoo a todos que estão inscritos no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado a todos vocês, que assistem, o canal Jói Osso de Assis, Pastor Jói Osso de Assis, a Igreja Online, Paz e Luz. Pois bem, na rádio conversamos muito sobre objetos energizados, objetos achados, encontrados, o perigo desses objetos, e conversamos também sobre tesouros, botijas, tesouros encontrados. Então, recebi muitos whatsapps, e-mails, pedindo para que eu conversasse mais sobre o assunto. Então, vamos conversar sobre o assunto, sobre objetos, tesouros, tesouros encontrados. Popularmente falando, se chama botijas, porque eram, principalmente aqui no Nordeste, no Norte do país, eram enterrados dentro de formas de água, botijas, dentro de águas, dentro daqueles recipientes de águas. Ganharam o nome de botijas. Os tesouros escondidos, isso vem de muitos e muitos tempos, porque hoje nós temos os bancos que guardam os valores, os dinheiros, mas naquela época não existia, na época dos vikings, na época antiga, na época de Israel no deserto, na época do antigo Egito, não existia. Então, quem de nós nunca viajou perante a história de uma botija, de um tesouro escondido, Indiana Jones, aventuras, maldições, os tesouros, tal, né? Mas, na verdade, esse assunto é muito sério. E eu acredito que, nesses tempos que nós estamos vivendo, irão ser encontrados muitas botijas, muitos tesouros, como estão sendo encontrados. E o passado explicará muita coisa que muitas vezes nós pensamos que é assim, não é. Então, muitas coisas que foram encontradas em forma de tesouro exigem uma reexplicação do nosso pensamento acerca do passado. Então, tesouros existem, achados, entregados por espíritos e por anjos, ou a pessoa acha sem querer ou vai procurar e acha, né? Existem tesouros em todos os lugares. Tesouros até que, particularmente, não é escondido, mas ninguém encontra, né? Como aqui na Paraíba, nós temos um navio de tesouro afundado na travessia de Lucena para João Pessoa, né? Lucena Cabedelo. E esse navio foi afundado na época do domínio holandês, quando os holandeses trouxeram dois navios para depois de vencer os soldados, convencer os fazendeiros a se entregar ao seu domínio. Um desses navios de tesouro foi afundado e está lá. Todo mundo sabe que está, o Brasil sabe, mas vem gente de fora pedir permissão ao Brasil para estudar, dizem que não acharam nada até agora porque está enterrado na areia, mas submarinos já vieram aqui. Então, existem esses tesouros, né? Grandes e também tesouros pequenos. Vamos falar sobre a dinâmica dos tesouros, os tipos de tesouros, né? Existem vários tipos de tesouros. Existem os tesouros encontrados sem ser buscados, encontrados, buscados, tesouros sonhados, tesouros entregues em sonho, entregues em visões, tesouros entregues por espíritos ou anjos, né? E aí, vamos explicar mais ou menos como a pessoa deve se comportar quando achar um tesouro desse, né? E é possível, sim, achar. Às vezes, você está me ouvindo, é um fazendeiro, uma fazendeira, ou uma pessoa que mora em terras e nunca investigou, nunca subiu um monte que existe atrás da sua casa ou deu uma olhada nas terras que você tem, né? Nunca comprou um detector de metal, então, compre. Porque eu vou dizer para você, existem muitos tesouros ainda não descoberto. É um mistério que eu digo para você e esses tesouros serão descobertos porque chega o tempo onde os próprios espíritos que acompanham o tesouro é entrega. Então, existem vários tipos de tesouros e várias maneiras de achá-lo. Pastor, existem espíritos onde existe tesouro? Sim. Onde tem tesouro, tem espírito. Isso é notório. Anjos e demônios. E a pessoa tem que saber que tipo de tesouro é. Vamos lá. Então, existe dois anjos, um anjo mau e um anjo bom guardando supostos tesouros. Um anjo bom, ele procura uma pessoa de bom coração e entrega esse tesouro e vai a tal lugar, neste lugar, você vai encontrar um tesouro. A pessoa vai e encontra. Só que o anjo mau também vai e se vinga. E geralmente, a pessoa que encontrou o tesouro tem problemas e às vezes quando a pessoa não tem problema, aí as pessoas que estão ao redor, parentes, primos, irmãos, irmãs, filhos, poderão sofrer algum dano se não houver uma maneira de você reter a força desse espírito. Então, não é só a maldição de Tutor Camon ou daquelas múmias que eles tentam explicar que é um fungo, que não sei o que lá, mas todas as pessoas que encontraram tesouros, principalmente no antigo Egito, tiveram mortes estranhas, estranhíssimas, seja por doenças estranhas, que ninguém explica, seja por acidentes, e isso acontece em todo tesouro que seja entregue ou seja achado, procurado e seja também de sacerdotes e envolva fé e religião. Porque tem aquele tesouro que não envolve nada disso, então esse tesouro é chamado tesouro frio, pode se pegar, eu aconselho fazer alguns rituais para proteção, mas não oferece perigo nenhum, mas os tesouros quentes oferecem perigo sim. Eu quero falar com você que encontrou uma botija ou que encontra ou que vai encontrar que poderá até morrer se você não soubesse haver com esse tesouro. O maior tesouro do homem é a vida, é a felicidade, é a família. Esses outros tesouros tem donos, tem pessoas que morreram por elas ou morreram junto com o tesouro, tem pragas e maldições proferidas, espíritos, e nisso aí a mística, o mistério dos tesouros existe sim. Não é coisa que alguém criou, inventou da cabeça, não. Existe sim. Então, tem que saber de onde veio esses tesouros. Nós encontramos no passado estátuas que cantavam, estátuas de ouro, estátuas sacerdotais, púlpitos sacerdotais, objetos, e as pessoas que pegaram sofreram muito, porque não souberam pegar. E quando alguém entrega, sim, entregou, mas o fulano não entregou, então tudo bem. Mas tem o cicrano que vai junto e vai tentar destruir. Encontramos até aquela estátua, um dos tesouros que eu gostei muito de estudar na história foi uma estátua que cantava. Quando chegava a determinada hora, ela cantava. Ela tinha uma magia dentro dela. Quando chegava a determinada hora, essa estátua cantava. E aí, até o militar chegar e viu aquilo e ficou admirado. E ele, como militar e dominador, ele disse, vamos ver se ela resiste a um canhão. Aí botou um canhão, apontou para a cara da estátua e disse, vamos esperar a hora dela cantar. Então, quando chegou a determinada hora, essa estátua cantava. Ela não abria a boca e os olhos, não, mas saiu um som. Então, ele falou, agora, estouraram a cabeça da estátua. Então, ela parou de cantar. Essa história, eu lembro das histórias que eu mais gostei foi essa. Napoleão Bonaparte esteve envolvido com esse tipo de tesouros antigos, mas sempre, principalmente no antigo Egito, houve mortes estranhas. Tesouros escondidos e enterrados, eles têm mistério, sim. Eles têm energia do dono que enterrou e, às vezes, o cara levava cinco escravos, bora, bora, monta aqui o tesouro. Então, os escravos cavavam um buraco, enterravam o tesouro. Aí, quando os escravos estavam enterrando, ele pá, 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 pá. Os caras caíam lá no tesouro, ele enterrava com os escravos para ninguém saber onde eles estavam. Então, posteriormente, depois, eles iriam dizer para os filhos onde é que estava, para a esposa. Às vezes, numa guerra ou assalto, algum problema, não dava tempo ele dizer e morria. Esse tesouro ficava escondido durante muitos anos. Anjos podem entregar tesouro? Podem, sim. Agora, seguem várias regras e leis. E é bom que você saiba sobre essas regras e leis para não ser prejudicado. Tomara que um dia você encontre um grande tesouro. E se você encontrou, aproveite bem, use ele para o bem. Nós vamos falar aqui sobre proteção. Nessa primeira parte do vídeo, vamos falar sobre os tesouros, a magia e os espíritos que existem nos tesouros. como eu falei, existe tesouro frio, ou seja, aquele tesouro que nem cheira nem fede. Aquele tesouro que não tem espíritos. Mas, por via das dúvidas, é bom se proteger. E tem aqueles que são quentes. Então, até para tirar deve existir uma ritualística. Então, vamos lá. Existem muitos tesouros que ainda não foram descobertos. Mas todos, a maioria deles tem guardiões, espíritos, guardiões de tesouros. Nós encontramos que existem guardiões do paraíso. O paraíso é um tesouro. Quantas vezes os homens cruzaram os oceanos atrás do paraíso? Mas se eles rechegarem lá, vai ter dois anjos e esses dois anjos vão matar o cara. Então, se existe um tesouro, também existem guardiões, espíritos, demônios, ou energias vivas, maldições, poderão estar embutidos dentro desse tesouro e prejudicar a pessoa. Livre deles, o tesouro pode ser usado e pode trazer muitos benefícios para quem o achar. Existem vários tipos de tesouro encontrados sem buscar. Ou seja, aquele tesouro que o cara recabou uma casa, de repente, acha uma caixa cheia de ouro. Então, é um tesouro sem buscar. Então, esse tesouro aí, ele, na maioria deles, é frio. Não tem problema. porém, se tiver, é bom ver, ter cuidado, porque existe também um tempo para que estes guardiões ataquem. É muito difícil eles atacarem de imediato. Geralmente, eles passam seis meses, um ano, um período, aí depois eles atacam. Eles ganham o direito de atacar. Então, é encontrado sem buscar. Encontrado buscando, aquele cara que vai atrás e busca, aí tem que saber o que encontrou. Sonhados, existem muitos tesouros que são dados através de sonhos, ou seja, a pessoa sonha com o tesouro, né, e vai atrás do tesouro e encontra. Então, esse tesouro foi entregue por alguém. Vale a pena ver como é que foi o sonho, quem foi que falou com você, se foi uma avó, se foi uma mulher, se foi um homem, tudo tem uma regra, né? Se algum anjo diz assim, ó, aqui tem um tesouro, vá, você pode demorar algum tempo, mas vá, olha, compra um detector de metal, olha lá, observe, não conte para ninguém, e se contar, conta em código, não mostra o lugar, e se for para você ir sozinho, vá com cuidado, né? Vá com cuidado, mas não vá com pessoas de coração ruim, porque ele some, o cara não acha, tá? Mas hoje, na modernidade, nós temos o detector de metais, que é barato, tinha mil reais, oitocentos, setecentos, tem até de quinhentos, que a pessoa, até uma moedinha que te vem embaixo, ele tem um prego, tu, 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 tu. Então, existem muitos tesouros, sim, porque existiu uma época que não se usava bancos, até pouco tempo, 1930, 1950, os caras desconfiavam muito de banco, então eles não confiavam, na época dos cangaceiros, aqui no Nordeste, geralmente se enterrava dentro de casa, o tesouro, mas, em uma guerra, em uma briga, em um ataque de cangaceiro, o dono da casa morria, e ninguém sabia que havia o tesouro ali. Então, entregados em sonhos, entregues em divisões, entregues por espíritos, por anjos, lembre-se que existem dois espíritos, um bom e um mal. O bom entrega, mas o mal poderá tentar destruir quem achou esse tesouro. Existem regras e rituais que a pessoa poderá fazer para que este mal do tesouro, chamado mal do tesouro, ou mal do tesouro, não venha pegar nele. E começa pelos parentes. Na maioria dos casos, quando acontece um ataque de espíritos, de tesouro, começa pelos parentes. Então, tem que ter cuidado, porque é muito sério isto. Então, dois espíritos, um mal e um bem, guardam os tesouros. Espírito do bem sempre costuma entregar a pessoas de bom coração o tesouro. Mas tem como se proteger, pastor? Tem, tem sim. E vamos dar a dica para você se proteger. Por que isto acontece? Por que isto acontece? Isto acontece porque dinheiro, tesouro, ouro, é sangue, é vida daquela pessoa. Então, está com a energia toda da pessoa. Aqueles tesouros de diamantes e ouro, antes desse movimento monetário que nós temos, diamantes, ouro, usado pelos incas, aztecas e maias, eles não eram usados como dinheiro, eles eram usados como energia. Então, um colar de ouro dava a quem tinha uma energia diferente. O valor do ouro, da prata, dos diamantes, para os incas, maias e antigos moradores da terra, não era dinheiro. Não era, você não chegasse, eu quero cinco vacas, tome aí, cinco moedas de ouro. Não existia isso. Existia o escambo, mas geralmente não se utilizava ouro. O valor desses objetos era energético. Energético. Um líder daquela época, ele usava vários tesouros, estou falando da época dos índios, e alguma parte da terra. Em outro, como Israel, sempre valeu monetário, né? Mas, em outras tribos, não. Não valia nada monetário. Ninguém trocava uma banana pela moeda de ouro. Trocava uma banana pela manga, pelo caju, mas o ouro e a prata eram usados como elementos energéticos que os deuses, né, agradavam, tal e tal. Isso acontece porque o tesouro pertence a alguém, mesmo que esse alguém esteja morto, mais pertence a ele. E como existe na crença antiga que cada homem e cada mulher tem um anjo, chamado anjo de Pedro, né, tá lembrado na Bíblia? Então, esse anjo, ele fica guardando, mas também tem algo mal que acompanha também. Esse anjo, quando chega alguém de bom coração, ou alguma ligação hereditária, afetiva, ou da alma, esse anjo vai lá e diz, ó, Fulano, está aqui um tesouro, é, pega esse tesouro pra você, aí a pessoa vai e pega, né? A Bíblia mesmo fala sobre tesouro, né? Quando um homem descobre um tesouro, ele vende tudo que tem, compra aquela terra que tem um tesouro, e ele falou, esse tesouro era a salvação. Mas o tesouro que nós estamos falando aqui é um tesouro real, que existe no mundo inteiro, no Brasil, em vários lugares, e aí o cara está sentado em cima do ouro e não está vendo. Já houve casos da pessoa vir me procurar e eu dizer, olha, está aparecendo uma procissão, na lua cheia, na lua cheia, aí Ave Maria, Ave Maria, opa, tem tesouro. E era um pastor, disse, pastor, nessa terra da sua irmã tem tesouro. Por quê? Porque o tesouro guarda a memória e esse tesouro estava no bolso do povo, na procissão, depois foi pra dentro da botija, e o pessoal está lendo a memória do tesouro. Na lua cheia, a pessoa lê. Então, há essa procissão, na lua cheia, dentro do mato. Ninguém via ninguém, só ouvia. Ave Maria, Ave Maria. Então, eu marquei com esse homem, com esse pastor amigo meu, vamos lá, bora, para um mês, para um mês, para um mês, aí passou anos, e nós não fomos. Então, a irmã desse pastor saiu da terra, arrendou a terra, um casal de velhos, e veio alguém da Bahia, e achou, estava na frente da casa deles. Rolaram uma pedra lá, tinha uma botija daquela de água, um pote de água, o pote estava vazio, eles tiraram tudo que tinha dentro do pote. Então, era muito tesouro. Então, esse tesouro dava sinais, o tesouro dá sinais, principalmente, a pessoa sensível, fez, eu estou aqui, mas às vezes a pessoa não está, sonha, mas não, mais ou menos, procura, procura. Agora, quando achar, ou antes de achar, se proteja. Onde tem tesouro, tem espírito, aí não tem como negar. Vamos lá, vamos continuar aqui, tesouro sempre esteve em conotação com poderes mágicos e religiosos, principalmente pedras preciosas que eram utilizadas como forma de energia e poder. E nós podemos ver na arca do tesouro, na arca da aliança, a arca da aliança de Israel era de madeira de acássia coberta com ouro puro. Por que ouro? Porque não era só madeira. E essa madeira de acássia, essa caixa de Israel, ela dava choque, ela matava as pessoas, né? Até tem um mistério que muitas vezes a pessoa não percebe. Uma pessoa que a caixa, a arca da aliança foi caindo, pegou e morreu, eletrocutada. E o gigante, né, pegou a caixa, levou para a sua casa, levou para o seu tesouro e não foi eletrocutada. Por quê? É um mistério, né? É o tema do nosso próximo vídeo. Então, tesouro sempre esteve ligado a isso. Como hoje nós utilizamos tesouro como meio momentário, aí é a nossa visão. A gente vê a moeda de ouro, então a gente vê dinheiro, vê carro, iate, avião e tal. Mas os índios e alguns povos antiguíssimos, eles viam ouro como energia, algo que traz algo bom para dentro da carne humana, algo que vai interagir com a carne humana. Nós sabemos que o ser humano interage com metais, né? Tem até pessoas que, se você botar um colar nele, o colar afunda. Eu tenho um amigo meu que quebrou o braço, não pode botar pino. Porque se botar necrosa, ele botou uma corrente, a corrente afundou, ficou a marca da corrente. Ele não se dá com nenhum tipo de metal. Então, há uma interação entre o metal e ele. Mas, no caso dele, a interação não é boa. Ele só se dá bem com ouro. Se ele botar prata, ferro, lata, afunda tudo. Então, há uma interação energética entre o ouro, a prata, os minerais, a pedra preciosa e a pessoa. Mas, esses tesouros mais novos, eles têm conotação monetária. Como eles têm conotação monetária, é aquela prata que o pirata guardou, que o fazendeiro guardou, que o senhor de escravas guardou. Então, ela vai ter uma força energética e vai ter algo bom e algo mal guardando essas pratas. Tem como fugir? Tem, notícia boa. Tem como fugir, sim. Onde tem tesouro, tem espírito. Inclusive, a Bíblia fala que há uma interação entre espíritos, anjos e tesouros. A Bíblia diz, tu que andavas por cima de pedras preciosas, agora anda por pedras afogadas. Lúcifer. Então, por que Lúcifer andava em cima de pedras preciosas? Por quê? Faria algum bem as pedras preciosas? Ele é claro que faria. E por que ele está andando hoje, deixou as pedras preciosas e está andando em pedras afogadas. Então, existe uma relação entre espírito, minerais, anjos, energia. O tesouro sempre esteve em conotação com esses poderes mágicos, energéticos, espirituais. Sempre. Sempre. Desde o início até agora. Então, tesouros estão espalhados pelo mundo inteiro. Tem tesouro pelo mundo inteiro. Tanto tesouro bruto, com minerais, com lobita e outros diamantes e tal. E também os tesouros acumulados pelos homens e guardados em forma de banco. Espíritos podem dar tesouro às pessoas. Jogar nos pés. Já houve casos do cara procurar a vida inteira tesouro e não encontrar. ir para a praça e tomar um cafezinho todo derrotado. E, de repente, uma pedrinha jogada no pé do cara. Quando o cara vai olhar, um diamante caríssimo. Está vendo que foi alguém espiritual que deu para esse cara? Que coisa é esta? Você procura na internet, você vai encontrar. Então, o cara procurou a vida inteira tesouro. Era um caçador de tesouro, mas estava derrotado. porque não conseguia encontrar o tesouro, não conseguia encontrar o que ele queria. Então, ficou velho, foi tomar um cafezinho na praça, tomou um cafezinho na praça, de repente, uma pedrinha é jogada nos pés dele. Quando ele olha, um diamante caríssimo, de milhões de reais. Então, é claro que alguém deu esse diamante. Quem foi que deu? Aí, quem for muito fanático, foi diabo, foi não. Pode ter sido. Pode ter sido Deus, pode ter sido um anjo. Ninguém sabe as orações desse homem e por que ele recebeu essa dádiva, né? Então, espíritos podem dar tesouros, anjos podem anunciar lugares onde tem tesouros, terras com tesouros. E lembre-se que existe o tesouro frio e o tesouro quente. Tesouro frio, chamado frio, é porque aquele tesouro, ele não vai influenciar. Você pega ele, vai usar para o seu bem prazer e tudo mais. Mas existe o tesouro quente, é onde é acompanhado por muitos espíritos, principalmente se esse tesouro envolver mortes, sacerdotes, túmulos, ou tiver sangue derramado nele. Aí, o tesouro mais perigoso é esse. Tem pessoas que faziam isso. E tem pessoas que faziam até sem querer. Ou seja, o cara mandava o escravo cavar o buraco, cavava o buraco. O escravo cavava, depois ele matava o escravo. Aquele sangue do escravo batizava aquele tesouro. Então, aquele tesouro ficou forte, cheio de espíritos, cheio de coisas espirituais que poderão prejudicar a pessoa que achar. Pois bem, esta é a primeira parte do nosso vídeo. Gostou? Dá um like aí. E pode fazer perguntas. Porque ainda esta semana eu vou fazer a segunda parte. Como achar um tesouro e como se livrar dos espíritos maus que, porventura, acompanham o tesouro. Isso vai desde um anel encontrado a um relógio, a um casaco. Temos aí no nosso canal, domingo passado, um debate muito interessante sobre isto, onde eu falei que roupas são piores do que qualquer coisa. Então, você achou um casaco bonito, de marca, não usa. Tenha calma. Quem foi esse casaco? Será que ele não está batizado? Será que ele não está cheio de energia? É mais fácil você limpar vários espíritos de um só, um quilo de ouro, do que de um casaco. E nesta segunda parte iremos falar sobre isto. Os rituais que você deve fazer para limpar uma terra. Tem uma terra, pastor, tem um tesouro aqui, eu não sei onde tem, mas tem espíritos. O que eu faço? Eu falo com eles, eu mando eles embora, eu respeito eles. Tem um fantasma aqui. Tem procissão. Ave Maria. Tem gente gritando, gente chorando. Terra que tem tesouro, tem sempre isso. É... O cara gritou. Aí corre para dentro do mato. Corre para dentro do mato, procura. Olha, tem tesouro aí embaixo. Isso acontece com tesouro, tanto mineral, como tesouro, aquele tesouro guardado pelo general, pelo cangaceiro, pelo senhor de engenho. Aquelas moedas, aquele copo, aqueles tesouros ali, tem memória. E esse grito aí pode ter sido do escravo, quando levou o tiro, pá, gravou. Ou pode ter sido de alguém que estava com a moeda no bolso, depois tirou do bolso, deu ao coronel, o coronel colocou o tesouro dele. Então, tudo isso, você tem que ver. E vou dar umas dicas para você, tá bom? Vou dar umas dicas para você, como limpar a terra, se for fantasma da terra, e também como encontrar tesouro, mesmo tendo muito fantasma. Tem terras que tem muito fantasma e o cara sabe que tem tesouro, mas tem medo. Tem medo de ir lá. E geralmente, à meia-noite, houve gritos, luzes, andando, amarela ou azul, gritos, sussurros de animais que não existem. por exemplo, onça, mas aqui não tem onça. É isso aí. E também vozes chamando, vozes chamando é bem pertinho. Fulano, fulano, afônica e cantando. Fulano, e também aqueles casos onde chega uma pessoa, aí temos que ver quem é essa pessoa e diz, Chiquinho, aqui tem um tesouro. Chiquinho, aqui tem um tesouro. O que é que Chiquinho deve fazer? Quem é essa pessoa? É um anjo? É Deus? É um espírito? É o quê? Próximo vídeo. São cenas dos nossos próprios são cenas dos nossos próximos capítulos. Tá bom? Gostou do assunto? Na verdade, existem milhares de tesouros que não foram descobertos. E eu tenho certeza que nessa última década agora que vem, muitos tesouros vão ser dados. Muitos. E às vezes, você que está me ouvindo, tem uma terra, tantos alqueires de terra, tem aquele montinho de pedra lá em cima, você nunca foi. Você nunca escavacou, nunca passou um detector de metal. Chegou a hora de você ir lá. E aquelas terras, pastor, que tem espírito? É, vamos conversar sobre isso também, tá? Paz e luz, vamos para a segunda parte. Preste atenção, Deus te abençoe em nome de Jesus. Indiana Jones, é, os tesouros escondidos, os mistérios. Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e tudo de bom na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Muita graça de Deus, muita luz no teu caminho em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Hoje, temos uma série de palestras, são várias palestras que iremos fazer aqui ao vivo, né, com você. Eu quero começar essa palestra de hoje te abençoando. seja bendita, bendito, iluminado, cheio de vida, cheio de luz, cheio de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus, que vem da cruz do Calvário, esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. E amém. Eu quero começar essa palestra de hoje em direto ao assunto, depois vão vir outras palestras, a gente vai conversar no ar com muita gente, né, e vai ser uma benção, tá? Então, hoje, irei entrar três vezes no ar. Essa primeira palestra que eu quero dedicar é sobre tesouros. Nesses últimos dois meses, eu fui muito contactado, mandaram muitas mensagens pra mim, pra que eu falasse mais sobre tesouro. No nosso canal, no canal Joilson de Assis, tem lá sobre tesouro. É só você colocar tesouro ou botija Joilson de Assis, que vai aparecer cinco vídeos falando sobre espíritos e tesouros, como encontrar os tesouros, como se livrar de espíritos do tesouro, como identificar o tesouro, e agora eu vou fazer uma palhinha, vamos conversar sobre isto. Apesar de nós vivermos numa época moderna, né, existe muito tesouro, tanto na cidade quanto no campo. Você que está no campo, está me assistindo, sonhou com alguma coisa estranha, já é um sinal. Na cidade, pode haver tesouros, desde um grupo de revistinhas antigas, que valem milhões de dólares, até moedas vikings, encontradas no Olicesse, e no campo aqui tem muito, muito tesouro, ouro, prata, de índio, de pessoas de 1900, 1800, que esconderam. Você vai saber por que a entrega, por que eles entregam, porque quem é que entrega, é do bem, é do mal, essas pessoas que vêm entregar tesouro, é do mal, é do bem, por que elas vêm entregar, vamos ver agora, vamos fazer um resumo. Mas, você que sonhou com isto, eu quero te convidar para ver outros vídeos, para você manter-se informado do assunto que você quer saber. Então, você tem que sentar a poupança na cadeira e ouvir, e depois você tirar suas conclusões. eu agradeço muito a todos os fazendeiros e donos de prédios que me chamam para se orientar sobre fantasmas, sobre espíritos, e muitos desses fantasmas e espíritos são tesouros que tem lá. Então, eles ligam para mim, o que eu vou fazer? Na minha terra tem isso, tem isso, tem aquilo. Tem terra perigosa, que a pessoa morre, adoece e morre. E tem terras também que são assombradas, tem terra que tem tesouro. Então, você vai ver isso agora que eu vou direto ao assunto, eu não vou arrodear, vou direto ao assunto. Mas, você que tem esse sonho, sonhou, ou vê alguém que entregou algo, eu chamo você para assistir. São cinco vídeos que tem no nosso canal falando sobre isso. Nesses vídeos a gente fala muitas coisas que muitas vezes você precisava só dessa luz. Tá? Agora vamos direto ao assunto? Vamos! Bem, geralmente tesouros são achados, avisados, dados ou encontrados por acaso. O cara recalve um buraco, faz uma fossa e encontra um tesouro. Ou vem alguém à noite e diz ó, aqui tem um tesouro. Ou acontecem coisas estranhas como cantatas, visagens de índio ou índia. Geralmente o índio aparece novo, em torno de 30 anos. Tem um idião que aparece. E também, quando é mulher, é uma cabocla, a chamada cabocla do bem. Tem a cabocla do mal e tem a cabocla do bem. O que é isso? Quem são esses personagens que aparecem nos tesouros? Pé, santo, né? Quem nunca sonhou ser Indiana Jones? Hã? Todo mundo já brincou, né? Eu já brinquei e até hoje já brinco, né? Indiana Jones e tal. A história dos tesouros é muito grande. A história dos tesouros egípcios, maia, aztecas, a história do tesouro da antiga China, mistérios dos tesouros, espíritos de tesouros, tudo isso iremos falar agora. Talvez, para algumas pessoas, esse assunto não interesse, outras interessam muito, são muito curiosas. Realmente é um assunto muito interessante, muito interessante mesmo. Você vai ver que espíritos e tesouros têm tudo a ver. Vamos ver como identificar, como achar e como fazer para não ser atingido pelo espírito mal. Todo tesouro tem um espírito bom e um espírito mal. O bom entrega, mas o mal ataca. Então, o que é esse espírito? O que é? Isso é espiritismo, pastor? Não, isso é tesouro. Os maiores caçadores de tesouros do mundo eram os judeus. Eles viviam atrás de tesouros, fazendo descoberta e atrás de uma coisa chamada a fonte da juventude. Você nunca ouviu falar não, né? Talvez em algum desenho, mas isso já fez os bancos judaicos patrocinar muita gente pelo mundo afora atrás dessa fonte da juventude. Eles sempre procuraram algo que não deixasse eles morrerem. A fonte da juventude, o paraíso, né? Eles sempre tentaram. Agora é uma coisa muito silenciosa. Muitos países foram descobertos porque eles estavam atrás da fonte da juventude. Há quem diga até que Salomão encontrou e que ele não tenha morrido, já que Salomão não encontra-se túmulo de Salomão, morte de Salomão, encanto nenhum. se alguém sabe, me avise, porque eu não encontrei. Então, há quem diga que ele encontrou alguma fórmula que aumente a vida dele ou aumentou, ele está vivo, vai até me assistindo no YouTube, um abraço e o cheiro para ele. mas são mistérios que envolvem tesouros. Sabendo que, no geral, uma pessoa boa, mulher boa, marido bom, uma vida, saúde, paz, é tesouro. Mas estamos falando agora de tesouro mesmo, lá prata, mistérios, tesouros de índio. E você pode estar com a poupança sentada em cima dela e sem saber. Eu lhe garanto isso. Eu vou te dar todas as dicas em nome de Jesus para você encontrar e ser bem-sucedida. E se encontrar, lembra de mim, tá? Pronto, vamos para nós começarmos? Vamos contar uma historinha de um pastor amigo meu, pastor José Nildo, né? Pastor José Nildo, eu gosto muito dele. Somos amigos de infância e crescemos juntos. Os pais, nossos pais eram muito amigos, trabalhavam juntos e a irmã do pastor José Nildo, casou com um senhor do sertão, um chiquinho do sertão. Lá do sertão, não sei, da Baixa da Égua. Sabe onde é o sertão da Baixa da Égua? É lá perto onde o vento fez a curva, perto ali da onde Judas perdeu as botas, perto da casa daquele cara mesmo. E aí, ela casou com o senhor, com o chiquinho, né? E passou muito tempo lá com ele, vivendo bem, até que ele faleceu. É muitas terras que ele tinha naquelas terras do sertão, onde até os lubisomens têm medo. O lubisomens têm medo de ir lá porque é muito esquisito. Nem lubisome vai, né? E então, nas terras do velho, lá, tinha uma procissão que na lua nova e na lua cheia, ou em alguma lua, cantava. As pessoas estavam passando, alguém estava por perto e escutavam aquela procissão. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria do doce amor, foi grande a sua fé. Os caras ficavam com medo. Uh! Uh! Não tinha ninguém. Mas na mente das pessoas eram mais ou menos umas cem pessoas, duzentas, fazendo a procissão. Então, esse amigo meu chegou até mim e disse, pastor, o senhor trabalha com esse negócio de exorcismo, terras assombradas? Sim, trabalha. Terras com espíritos. É porque na terra da minha irmã tem uma procissão. E contou a história, né? Aí eu olhei para ele e disse, isso é tesouro, Josa. Tesouro? É. É um tesouro que está ali dentro. E é? Então, vamos tirar, vamos, 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 vamos. E isso foi passando o tempo. E eu disse, ó, Josa, vamos lá, tirar outros. Vamos, 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 mais ou menos daqui da cidade para lá são duzentos quilômetros, cento e oitenta quilômetros. Não dá mais do que isso, não. E aí, o tempo foi passando, eu viajava, voltava, viajava, voltava, o senhor morreu, a irmã do pastor se mudou para a cidade grande, ficou aposentada com pouco menos do que dois salários mínimos, né? Aí deixou a terra lá, botou um senhor lá para tomar conta, um veinho e a veinha que era tomando conta da terra e ela veio para a cidade trabalhar para ganhar mais um pouquinho de dinheiro, né? Olha, o tesouro lá, o tempo passou e quando encontrava o pastor, o pastor, vamos lá, bora, nós vai, vamos, bora mesmo, bora, vamos, vamos e não ia, né? E aí, de repente, chegou um carro com três baianos e uma baiana, né? Ou era quatro baianos e uma baiana. Eu sei que tinha uma mulher no meio e o resto era homem. chegaram lá na terra do da irmã do pastor, encontraram o velhinho que ficava lá, velhinho, ah, bom dia, bom dia, seu doutor, como é que vai o senhor? Ah, já vou bem, é, ah, eu tô na época do condor, né? O condor ali, condor acolá, é, ô, 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 seu doutor, velhinho, eu queria ver a serração, aquela serra ali, aquela outra serra, o senhor pode me mostrar, o velhinho? Ô, gente, eu mostro agora, a minha mulher foi, foi pra cidade, receber a pensão, eu vou, bora, bora que eu mostro pra você as serras. E aí, o velhinho saiu com um baiano, ficou, a baiana, dois baianos, né? Lá, era da Bahia, opa, chegou a minha aqui, muito obrigado, no copo de Chiquinho, maior, copo de Chiquinho. Então, o velhinho subiu a primeira serra e, ó, essa serra aqui é uma serra, essa pedra é uma pedra e essa outra pedra é outra pedra e ficou os dois baianos lá. Aí, de repente, o carro, bim, 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 aí o baiano disse, opa, seu veinho, eu vou ter que ir, eles, é porque meu joelho tem que andar devagar, não precisa despedir de nós não, nós vai embora, eu vou correndo na fruta porque os meninos estão com muita pressa. E aí, opa, chegou o cafezinho para nós contar a história de tesouro, tesouro escondido, obrigado, meu amor, café da fazenda, quem sabe um dia eu tomo um café da fazenda dentro da sua fazenda, hein? Hã? Tem que sentir o cheiro, cadê o café? Olha o café, cadê, 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 cadê para não derramar? Aí, é o café, tá vendo o café? Então, o baiano saiu correndo, vou lá, chau, seu veinho, meu Deus do céu, obrigado pelas visitas, o pessoal do setor é receptivo, alguns, né? Onde tem tesouro e eles sabem, não é tão assim não, né? E aí, o baiano entrou dentro do carro e falou, meu Deus do céu, esse menino anda, esse escaba novo anda demais, meu, minha joelha não dá para andar, parece uma trobadista sem óleo. Quando o veinho chegou na frente de casa, tinha uma pedra redonda que sempre teve, né? E essa pedra rolada. O que rolou essa pedra? Porque o velhinho só tinha o quê? Uma forma cheia daquelas rãzinhas, uma televisão, uma bateria de carro, um pitisqueiro cheio de barata, uma cama velha de, de, é, couro de, de vaca, aquela cama, é boa, já dormiu o couro de vaca? Já dormi, já. Uma das melhores camas que tem é a cama do couro de vaca, não sabe, não? Pesquisa na internet, no lugar das taubas é um couro de vaca, esticado, você dorme, não tem problema de coluna nunca, nem esquenta, nem esfria, então, termicamente é perfeito. Então, é, o velhinho olhou, a pedra enorme, estava, rolada, ou seja, para eles rolar, eles tinham que, ter uma alavanca, né? Alguma coisa, alguma corda que você, botar na, na pedra, amarrar no carro, o carro puxou, não sei, eu sei que rolaram a pedra, e debaixo da pedra tem uma forma, forma é aquela negócio de botar água, de duzentos litros, cento e pouco, aquela bem grande, antigamente, na antiguidade tinha, e estava vazia. Então, o velho entendeu que ele não é besto, que era uma botija, aqui no sertão a gente chama de botija, em alguns lugares chama escondido, em outros tesouro mesmo, né? Então, eles chamaram a dona, a dona foi, foram no único hotel da cidadezinha, pequenininha, antes do sítio, e eles disseram, não, teve aqui um pessoal da Bahia, aí entraram, saíram, depois voltaram, trazendo um saco de negócio, depois foram embora. Você pegou o nome? Não, pegou a placa? Não. Então, acharam o tesouro. E a pobre, da irmã, do pastor, trabalhando para ganhar centavos, tendo milhões na frente de casa, e não sabia. E é isso que, nessa palestra, nós vamos esclarecer, para ver se você não tem um tesouro na frente de casa, e fica chorando, em cima do tesouro, né? E os sonhos avisam. Agora, mesmo avisado, a gente é muito vacilão, a gente vacila demais. E, às vezes, não tiramos por algum motivo. Existem sempre coisas que vêm para tentar atrapalhar. Tá bom? Então, eu vou direto ao assunto, e eu quero chamar você, que no final desse vídeo, vai ter outros vídeos explicando o mesmo assunto, ou você, no YouTube mesmo, coloca botija, botija, ou tesouro, ou botija ou tesouro, espaço, João Wilson de Assis, que é o canal. Aí, quando você clicar, vai sair tudo sobre botijas e tesouros, tá? Esse tesouro vai desde uma brusa, uma roupa sacerdotal, a tesouros de ouro e prata, né? Existem regras e leis espirituais para a pessoa achar, antes de achar, quando achar, e depois de achar. Então, existe uma regra que muita gente vacila na achada e morre. Outros vacilam na retirada, aí também é prejudicado. E outros retiram e acertam, mas depois vacilam, aí vem os espíritos e causam rebus. causam rebus. Eu já vi gente espiritualista, né? Ser muito atrapalhado, porque acharam tesouro, diamante, tudo rico, pode ser rico, de repente, parece que o mundo todo cai em cima dele, né? É porque tem que se proteger, porque existem dois espíritos, um bom e um ruim, guardando o tesouro. Vamos entender? Vamos? Vamos falar sobre a cultura, vamos falar sobre a crença, e vamos falar que você pode ficar rico, você pode estar com a bunda em cima do ouro, e sem saber. E é bem facinho achar, tá bom? Tá atento? Até você mesmo que mora na cidade, em apartamento, alguma coisa, você pode achar, né? E você pode pedir, e Deus pode te dar. Já houve casos de homem passar a vida toda atrás de um tesouro e não encontrar, depois ficou velho e doente, foi pra praça, e de repente uma pedra caiu no dedo, no dedão do dedo dele, e ele fez, ai, quando ele olhou era um diamante, ficou podre de rico. Um anjo veio e entregou. Porque da onde o diamante vinha caindo no dedo do pé do cara, o cara jogando dominó com os velhos? Então existem mistérios e tesouros. Eu sei que riquezas, não é uma riqueza, é riquezas, existem vários tipos de riqueza, a sabedoria é uma riqueza, a presença do espírito é uma riqueza, a saúde é uma riqueza, a família é uma riqueza, a paz é uma riqueza, mas existe riqueza de prata mesmo. A Bíblia diz que riquezas e honra estão no caminho daqueles que creem em Deus. Então às vezes você tem uma terrinha, preste atenção no que eu estou falando, e não dá valor. E aquela terrinha tem riquezas enormes. Eu já vi pessoas vender terras por 10 tonho, aqui no sertão a gente fala 10 tonho, ou seja, de graça. E o cara que comprou ficou podre de rico, que é a sua raça, podre de rico. Desde a colombita, aquela maracacheta que faz resistência elétrica, chuveiro, passador de roupa, até diamantes e ouro. E é fácil você encontrar. É fácil, pastor, é fácil, se você estiver aí é fácil. E em alguns casos, que estão me ouvindo agora, até os anjos já entregaram a você e você não acreditou ou não sabe o que fazer. Então vamos lá? Vamos. Vamos lá. Deixando bem claro e repetindo, é que nós temos várias instruções no nosso canal. Eu aconselho você a escutar todas. Mas nesta eu vou fazer um resumo, tá? Vamos lá. Tesouros escondidos, espíritos e tesouros tem tudo a ver. Vai anotando aí, espíritos e tesouros tem tudo a ver. Onde tem tesouro, tem espírito. Qual é a explicação, pastor, do tesouro que existia na terra do pastor amigo seu? Aquilo era o cão, eram os demônios. Aí o evangelho vai dizer é demônio, que é a Maria, tá vendo? Não, não tem nada a ver uma coisa com isso. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo era prata antiga. E aquela prata antiga tava no bolso das pessoas enquanto as pessoas estavam fazendo uma procissão. Quem já participou de procissão grande sabe o que eu tô falando. Uma procissão grande arrepia até o cabelo do sovaco. Ela tem muita energia. E aquela energia ficou na moeda, alguém botou dentro da botija e as pessoas sensíveis na lua cheia liam as informações como um CD. Mas tu não acredita no CD? Tu acredita no pendrive? Cadê o pendrive? Aqui o pendrive. Aí. Aqui o pendrive, ó. Vamos dizer que aquela moeda que tá na bolsa ou na oferta da procissão seja uma moeda drive. Aí tá o povo lá. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, Maria do Doce, Amor, Maria do Doce, Amor, 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 Tá gravado na moeda. Aí a pessoa diz, essa moedinha aqui é pro santo. Aí bota lá, essa moeda vai pra botija, o cara cobre a botija, naquela época de cangaceiro, o cara escondia mesmo. O cangaceiro vinha, pegava a mulher do cara, as filhas, e ainda matava o cara. Se o cara fizesse as caras feias, o cara tem que dizer, é mesmo, pode pegar a minha mulher. Olha, os cangaceiros foram uns pestes. Eu não sei por que a Globo fez aquele Lampião, aquele Lampião exaltou um bandido. O Lampião era um bandido perigosíssimo. Pensa no maior bandido do Brasil, bandido que mata mesmo. O Lampião era maior. E vou dizer mais, existe uma ligação de DNA nesses bandidos e o Lampião. O Lampião teve mais de 70 filhos. Maria Bonita foi mais uma, mais uma mulher, a que morreu com ele. Estupros, castração e mortes eram a base de sustentação do Lampião. Mas o assunto agora não é Lampião não, né? O assunto agora é tesouro. Os caras com medo de Lampião, com medo de um cangaceiro, ou com medo do próprio governo, pegavam uma forma d'água, que era isolante, tampavam a boca dela e botavam tudo, ouro, prata, anel, tudo dentro dessa botija. Por isso que o nome é botija. Botija vem de água, né? E aí se conservava durante anos, anos e anos, e anos, e anos, e anos, era. Aí essa moeda ficava lá, e na lua cheia, havia procissão. Ou seja, a gravação da moeda mostrava. Gostou da explicação? O que você achou? Então vamos lá. Então espíritos e tesouro, tem tudo a ver. Onde tem tesouro, tem espírito. Onde tem ouro, prata, ouro e prata são tesouros que gravam muita espiritualidade. Não somente ouro e prata, pano também grava. Talvez o pano grave muito mais do que o ouro e a prata. Porém não dura. A duração da gravação do pano não é a mesma duração da gravação do ouro e da prata. O ouro e da prata grava durante milhares de anos. O pano não. Ele grava, depende do pano, né? Aquele turim, aquele pano lá que tem a foto de Cristo, deve ter muita gravação, muita energia, muita mesmo, né? Esses objetos que têm energia, Israel tem muitos. Tinha o peito, o tumim e o urim, que tinham pedras, que denunciavam energias ruins e pecados. E tem a arca da aliança, que é onde ela ficava, todo mundo prosperava. Então, se existe uma arca da aliança, que é onde ficava, todo mundo prosperava, então poderia haver uma arca ao contrário, onde fica, todo mundo também se lasca. ou a arca da aliança é um tesouro que tem energias. Então, aquela moeda, aquele ouro, aquela prata escondida, ela tem energia. E ela tem dois anjos, dois anjos que guardam esse tesouro. Esses dois anjos são o quê? são o quê? O que que são esses dois anjos? O que que faz esses dois anjos estar lá? Então, vamos lá, vamos ver esse assunto, esmiuçar esse assunto. Você vai ver como é interessante o assunto que a gente vai falar sobre tesouros e espíritos. Se você teve algum sonho, você tem que saber quem foi que deu esse sonho para você. pastor, isso é espiritismo, e a pessoa morreu, então a pessoa vem entregar o tesouro que tinha? Bem, vamos lá. Segundo a crença antiga, todas as pessoas que vêm a esse mundo têm um anjo. É, tem um anjo chamado pela igreja católica anjo da guarda. Nós, evangélicos, acreditamos também nos anjos. Então, não podemos negar. Quando aquela pessoa morre, o anjo fica e geralmente segue alguém da família. E assim por diante, fica com força de testemunha. Se a pessoa pega um tesouro e guarda, aquele anjo da pessoa fica incomodado com aquele tesouro enguardado. E ele vai procurar dar esse tesouro para a pessoa. e ele escolhe alguém pode ter vínculo hereditário ou não e dar esse tesouro. Só que, segundo a crença antiga, as pessoas as pessoas ok, as pessoas têm um anjo bom e um anjo ruim seguindo a pessoa. Então, um anjo ruim também atacará a qualquer pessoa que pegar o tesouro. Então, o tesouro fica com um anjo bom e um anjo ruim. Você entendeu? Então, é o seguinte, vamos lá, Chiquinho, o tá, 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 taravô de Chiquinho. Chiquinho, veinho, eita, meu Deus do céu, os cangaceiros, bicho safado, vem roubar todo mundo, mas não vai roubar eu, não! eu vou esconder. Ô, Chiquinho, Chiquinho, diga, homem, tu tá fazendo o que? Tu escova na boca, mas tu não tem dente, mas eu escova assim mesmo, o que é que tu quer? Chiquinho, vamos esconder nosso tesouro, porque se vier os cangaceiros aqui em casa, nós recebemos ele, ele ainda dá um cafezinho, quando ele olhar as coisas, não vai ver. Ah, é mesmo, né, homem, vamos pegar aquele prato de ouro, aquela caneca de ouro, daquele negócio de ouro, aquele negócio de ouro, aquele negócio de prata, e vamos botar nessa botija aqui, vamos cair um buraco, bora, bora, vamos cair um buraco, bota lá, vamos botar aqui, Chiquinho, eita, isso aqui foi me dado pela minha, tá, tá, taravó, que veio da Baixa da Égua, lá perto de Portugal, tum, essa aqui foi dada pela minha, tá, tá, taravó, que veio da Espanha, que veio lá não sei de onde, tum, essa aqui foi, tá, 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 então, eu botava tudo lá dentro, né, eu fechava, aí de repente, o Chiquinho morre, a Chiquinha também morre de velhice, e a lei fica guardada, ninguém sabe, né, só que o Chiquinho tem um anjo, e a Chiquinha também tem um anjo, e o anjo vai se incomodar com esse tesouro guardado ali, que pode durar dezenas, centenas de anos, vinte, duzentos, trezentos anos, então, de repente, aparece Chiquinho, Júnior, 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 o Chiquinho tá lá, arrumou outro Chiquinho, eita, mas as coisas estão difíceis, mas não tá chovendo, né, nós tá plantando pimentão, é, mas tá bom, ô Chiquinho, eu tive um sonho assim, meio esquisito, o que foi que tu sonhou? Eu sonhei com um veinho, que parecia com eu, chegando, e apontando pra debaixo daquele pé de algodão ali, e dizia, aqui tem um tesouro muito grande, aí Chiquinho, depois nós vai cavar, né, vamos, aí aparece tudo no mundo pra tirar a pessoa do centro, né, ou seja, a pessoa, ela fica, é, divertida, as pessoas, vem pra tirar a atenção da pessoa, tira a atenção, tira a atenção, e aí, se o Chiquinho tiver as técnicas certas, ele vai lá, ele vai cavar, vai encontrar, e vai ficar podre de rico, é um direito dele, o anjo do Chiquinho, tá, 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 a avó foi quem entregou, agora, quando o Chiquinho tirar esse tesouro, ou antes de tirar, tem todo o procedimento que a gente vai falar agora, tá, esse é um resumo dos vídeos que eu já fiz sobre essa, indo direto ao assunto, então, espíritos e tesouro tem tudo a ver, você viu aí que, na crença antiga, existe um anjo bom e um anjo ruim, isso não tem nada a ver com o espiritismo, embora que o espiritismo estuda muito, os médios, tem muito médio que acha tesouro, é, tá por fora, o cara, e aquele médio, aquele médio ali é rico, assim, às vezes é rico, porque as pessoas dão oferta, as pessoas são abençoadas, e dão oferta, pra mim, o dom, por exemplo, tem pastores podres e ricos, porque curaram as pessoas, né, porque ele tem esse dom, às vezes o médio não é evangélico, ele tem um dom, ajuda alguém, alguém vai lá, um carro aí, olha aí, 10 mil reais e 20, que eu ganhei 200, dá mesmo, dá mesmo, o ser humano, ele é muito, ele tem a parte boa e a parte ruim, e a parte boa é muito boa, o ser humano pode ser muito bom, o ser humano pode ser muito ruim, o ser humano pode ser muito bom, o ser humano pode parecer com Deus, ou com o demônio, e muitos médios, né, ou pessoas que tem dons, dependendo da religião católica, evangélica, espírita, eles se enriquecem, eles têm as ofertas, mas também, alguns deles encontram tesouros, viu, e tudo, caladinho, tá, só vê os caras com os diamantes, então, os sonhos, tem tudo a ver com tesouro, o sonho pode entregar um tesouro pra você, esse sonho pode ser codificado, e geralmente, nos sonhos, aparece uma pessoa, é, uma cabocla do bem, nós chamamos cabocla do bem, porque tem a cabocla do mal, e é um demônio, perigosíssimo, que causa muitos problemas, veja aí, sonhar com a cabocla, mas tem a cabocla do bem, o que é a cabocla do bem, é o que, é uma índia, é uma mulher mestiça, que vem, com um semblante muito bom, e entrega, esse tesouro pra pessoa, as pessoas, escutam, se admiram, falam muita merda, saem contando pra todo mundo, e não fazem nada, a maioria das pessoas são assim, agora, algumas se alertam, então, se essa cabocla do bem, é um anjo, é um anjo, em forma de cabocla, como também, o anjo, quando aparece, é uma forma de um indião, geralmente, sem camisa, forte, alto, mais ou menos, dois metros de altura, cor de índio, cabelo de índio, e o semblante dele, não é mau, ele olha pra você, com semblante bom, então, aquilo é um anjo, em forma do índio, que morreu, e guardou o tesouro, aonde ele aparecer, tem tesouro, tá, ali não é um demônio, não é um espírito maligno, agora, ele pode não querer, que alguém descubra o tesouro, e ele pode atingir a pessoa, pastor, as coisas de Deus, não faz mal, faz, tem um anjo de Israel, que mata qualquer pessoa, que se levantar contra Israel, e tem um anjo, lá no paraíso, que qualquer pessoa, se um bebê, de três meses, cinco meses, dez anos, entrar um jovenzinho, de quinze, quatorze, uma mulher, ele mata, não é de Deus, mas ele está guardando o tesouro do paraíso, né, então, não é o paraíso, mas é um tesouro, então, se ele não quer que você pegue, ele pode atacar você, depende também dos seus respeitos, isso já aconteceu, a ciência nega, mas já aconteceu na cara, na descoberta dos tesouros do Egito, teve equipes inteiras que morreu, aí enrumaram lá uma desculpa, a primeira mulher que morreu, não, foi um fungo, que veio no pulmão dela, então ela morreu sem ar, certo, um fungo, mas por que os outros não morreram? Aí os outros morreram de quê? De acidente, os outros morreram de um ataque cardíaco, o fungo produz acidente também? Então, existem múmias malditas, que quem pega morre, até carros malditos, você pode botar assim, carro maldito, que vai aparecer um carro, que todo mundo que tocou nele morreu, quebrou a perna, quebrou o braço, se lascou, então existem essas coisas, gente, existe, ou você desprograma sua mente, ou você fica com a crença que você tem mesmo, mas quando nós olhamos com o olhar de aprendiz, e olhar de humildade, vamos notar que existe muita coisa que nós não sabemos, e quando nós sabemos, temos que respeitar, existe espíritos territoriais, os espíritos territoriais, eles são pessoas espirituais, anjos, ou demônios, que tomam com tudo no território, tanto o anjo quanto o demônio, se você fizer algo que não agrada a ele, ele vai atacar você, o anjo de Deus não faz mal, não faz, quantas pessoas o anjo de Deus matou, num dia só matou 120 mil homens, que é mais do que isso, que eu tenho mais para dizer para você, então, tanto o bem quanto o mal ataca, são anjos, um anjo só na Bíblia, matou 120 mil homens, o que é 120 mil homens, gente? É uma cidade inteira, foi cacete, então era um anjo territorial, existe anjo territorial, aqui mesmo aconteceu coisas inéditas, em todo mundo acontece, já houve casos, meu avô dizia, tem arma com matifulosinha, que se você for caçar, você, no território dela, ela dá uma surra em você, e bate nos cachorros, ela faz a trança no cabelo dos cavalos, ela gosta muito de cavalo, e é, mas vovô, e como é que a gente enfrenta esse espírito? Não enfrenta, e se a gente tirar ele no atrapa? Tu tá doido, ele mata tu, ó, é, e o que é que a gente faz? Então você, fala assim, quando você for caçar um passarinho, aí você tem que respeitar ela, você mata o passarinho, o primeiro passarinho que você matar, deixa lá, ela não vai mexer com você, agora, se você mexer com ela, pode acontecer alguma coisa na mata, uma cobra picar, um peixe te matar, um peixe, sim, um peixe elétrico, quantas pessoas o peixe elétrico mata? Um parar é o que mais tem, então, você tem um ritual para respeitar aquele espírito territorial, seja do bem ou do mal, se você acha que é mais forte que ele, vá do cacete, então vá, né, agora por sua responsabilidade, mas se você respeitar esse espírito, como Jesus respeitou até os demônios, então você poderá estar seguro, os espíritos territoriais e de tesouros, eles são possessivos, aqui mesmo na Paraíba, um grupo assaltou os correios, e correram para a mata, a turma, vá, passa o dinheiro, passa o dinheiro, vá, 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 e correram para dentro da mata da fulozinha, e a fulozinha deu uma surra neles tão grande, que eles se entregaram na delegacia, com medo do espírito territorial, isso foi uma coisa inédita, a notícia noticiou e se calou, todo mundo se calou, não, isso é fanatismo, mas os caras que se entregaram, sabiam que não era, levou um cacete danado, ela tem um chicote, ela vai tipo, pá, pá, espírito de mata, existe muito, eu já vi vários, inclusive eu fui no Pará, tirar uma macumba de um prefeito, e chegando lá, o prefeito ficou muito grato, botou a gente dentro de um hotel, dentro da mata, olha só, hotel dentro da mata, aí eu saí às 5 horas da manhã, para fazer exercício, e um dia, 5 e pouco da manhã, o sol se nascendo, as cabocas indo lavar as roupas, e aí, tem aquelas matas com aqueles rios de água mineral, já é o começo da Amazônia, em alguns lugares, então eu fui, entrei em uma estrada de terra, e fui embora, aí eu ia, de repente, vinha uma senhora, mais ou menos, eu queria dizer, 60 anos, ao meu encontro, com o lenço na cabeça, eu digo, oxe, eu vou me encontrar com essa senhora, aí a pista fazia assim, a rua fazia assim, subia, descia, mas quando eu subia, eu via ela, eu descia, eu não via mais, eu subia, eu via ela, e ela vinha para o meu encontro, eu digo, pronto, a gente vai subir, agora vai se encontrar, cara para o cara, essa mulher, essa hora, sozinha, mas rapaz, quando eu subia, eu pensei que eu ia bater nela, que eu estava a uma velocidade, andando, ou correndo, no pique, quando eu levantei, cadê a mulher? Aí tem um caminhozinho assim, eu fiquei tão curioso, tão curioso, que eu disse, essa cabocla, ela entrou aqui, só tem esse caminho aqui, o resto é mata fechada, e ela entrou aqui, nessa hora, e eu fiquei tão curioso, que eu fui atrás, eu digo, eu vou ver, nem que seja as costas dela, e eu entrei, mais ou menos, uns 300 metros, até que uma voz me falou, esse não é o seu território, é o território dela, aí eu, parei, eu parei, e o coração, aí pronto, aí eu disse, se eu me perder, porque o caminhozinho era tão pequenininho no meio da mata, que eu fiquei com medo de voltar e me perder, porque a mata é alta, você não vê, quando você entra dentro da mata, você não vê mais nada, você só vê esse pó, né, e aí, eu com medo de errar, e esse espírito me atacar, né, aí eu pedi licença, né, dei aquela voltinha pra trás, e voltei, e eu, Jesus, não me deixa errar o caminho, Jesus, não me deixa errar o caminho, eu acho que eu passei por aqui, não foi? Aqui, vamos, vamos, graças a Deus, eu me joguei na pista de novo, eu fui brigado, senhor, era um espírito, eu pensando que era uma mulher, né, então, era o território dela, né, então, nesse território, isso acontece muito com aqueles caras que fazem montanhismo, né, inclusive teve um cara que fazia montanhismo, desapareceu três meses, e tiveram que falar com os índios, fuzindo falar com os espíritos, pro corpo dele aparecer, e o corpo dele apareceu, né, e o diagnóstico foi que ele morreu de hipotermia, né, e, é, mas, só apareceu depois que os espíritos entregaram, porque a turma caçou, 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 helicóptero, calcão, farejador, e não acharam, né, aí até que o índio falou, é, os espíritos falaram que tá naquela ribanceira ali, naquele buraco, aí quando foram olhar, tava lá, o cara não foi morto, ele não foi, não tinha sinal nenhum que alguém matou, o único sinal é que ele tinha morrido, talvez, de hipotermia, de frio, né, é, será que foi algum espírito que matou ele? por que escondeu três meses o corpo dele? Né, ó, tá na brima, tá na brima, tá, satanás e anjos não competiram pelo corpo de Moisés? Hã? É, então, tem muita coisa na Bíblia que a gente pensa, né, que, deixa eu avisar aqui, pronto, ok, vamos lá, tem muitas coisas na Bíblia que a gente pensa que não existe e tem, né, é só a gente olhar com o coisão, então, tesouros e espíritos, tudo a ver, sonhos, geralmente os sonhos que avisam sobre tesouros, são enigmáticos, e cada pessoa é um tipo de sonho, geralmente é alguém chegando, bate no lugar, e diz, aqui tem um tesouro, né, aponta para um lugar, aqui tem um tesouro, não, aí o que a pessoa faz? Conta para todo mundo, não, é isso que a gente vai falar agora, sobre os procedimentos antes, durante e depois, como eu falei, pode ser um índio, geralmente na aparência de 35 anos, ver o semblante dele, a cara dele não é mal, é um índio mais ou menos de 1,80m, 1,90m, depende do índio local, né, às vezes tem uns índios baixinhos, ou uma senhora, de idade de 65 anos, chamada cabocla do bem, ou alguma pessoa parecida com você, ou com alguém da sua família, se for de família, os sonhos entregam tesouros sim, só que são enigmáticos, ao receber um sonho, o que é que eu devo fazer? Você deve marcar o local, na sua mente, você pode fazer um voto, para tentar pegar esse tesouro, pode contar, se sua mulher não for língua de sogra, contar para a sua mulher, tem mulher que se você dizer piu, ela piu, 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 sai dizendo para todo mundo, evitar pessoas estranhas, porque o tesouro pode ser complicado, ou seja, se a pessoa contar para todo mundo, a energia daquelas pessoas, pode impedir da pessoa achar o tesouro, no máximo a mulher, o marido, um sacerdote que entenda do assunto, ou você fica calado mesmo, não é dizer para os outros, que vai fazer você achar, o contrário, dizer para os outros, vai atrapalhar você, vamos lá, direto ao assunto, então não se deve dizer, deve se marcar o lugar, se o lugar for seu, melhor ainda, que você vai marcar o lugar e vai achar, se o lugar não for seu, aí depende, aí depende muito mesmo, quer ver a fazenda, o sonho na fazenda vizinha, aí depende, cada caso é um caso, por isso que a gente analisa, quando as pessoas ligam para a gente, a gente analisa caso por caso, mas se a cabocla, ou o índio, ou o espírito, ou o anjo entregou para você, foi na terra dos outros, você tem o direito de tirar, geralmente tem alguma ligação hereditária com você, mas como tirar, porque se o dono da terra descobrir, ele vai querer, aí você tem duas opções, falar com o dono da terra, aí o que vai acontecer, o dono da terra vai dizer, não é meu, sai fora, ou você ir lá e tirar, e depois compartilhar, ou você ficar na sua, aí onde está o enigma, né, então, o sonho entrega, luzes também entrega, apesar de existir frequências de luzes no sítio, principalmente amarela, tipo bombril pegando fogo, azul rodando, que às vezes é um espírito local, ou territorial, mas às vezes, a aparência, ou o aparecimento desse espírito constante, pode mostrar que existe ali um tesouro, ou seja, uma luz amarela, uma luz prata, sai debaixo de uma árvore, você viu uma vez, viu duas vezes, viu três vezes, aquilo pode ser um aviso, que debaixo daquela árvore existe alguma coisa, um tesouro, aí, você já viu os espécies de aviso, os espécies de aviso pode ser, no caso do meu amigo, foi uma procissão, pode ser um gemido, por que gemido, pastor? É um espírito mau? Não, porque antigamente, os donos de terra, levavam seus tesouros para enterrar, levavam dois escravos com ele, ou três, e quando os escravos cavavam muito buraco, muito fundo, eles mandavam botar o tesouro lá embaixo, e aí, quando os escravos estavam botando, ele viu que o escravo botou, então ele, pá, 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 os escravos, aquele gemido é dos escravos, e o sangue molhou o tesouro, então, esse tesouro aí é perigoso, mas, pode-se tirar o perigo dele, você entendeu como é a coisa? Então, esse gemido aí, não é do demônio, esse gemido aí, às vezes, é do escravo que morreu, que foi o escravo que levou o tesouro, e o senhorzinho lá matou os escravos na hora que foi enterrado o tesouro. Pode ser um gemido, pode ser um barulho, pode ser música, geralmente nesse tom, né, exato, porque assombração e tesouro, pode ser uma coisa totalmente distinta, e às vezes misturada, pode ser uma simples assombração, o cara se arrepia todinho, pode ser um demônio, mas pode ser também, um aviso de tesouro, aí onde está, aí onde está, os gemidos, a maioria dos gemidos, são dos escravos que morreram guardando o tesouro, é cruel, mas é a prática comum mesmo, quando o senhorzinho recebeu o... aí, trezentos, quinhentos quilos de ouro, ele levava três, quatro escravos, olha lá, oh, cai meu buraco, olha o cara cavar, agora todo mundo lá pra dentro, a gente, olha lá, a caixa, quando o escravo descia, ele, pá, 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 aí ele mesmo enterrava, que enterrar é mais fácil do que cavar, né, aí ele marcava um lugar e tal, chegava lá na fita da Atacadico, morria, ou o bandido matava, aí, e essas assombrações, esses espíritos, são dos escravos, do sofrimento, atraído pelo sofrimento dos escravos, que muitos deles foram enterrados vivos, o cara levava o tiro, ficava imobilizado, não conseguia subir o buraco, e ali, o senhorzinho começava a enterrar, e ele vivo ainda, né, e isso gera muita energia no ar. Isso eu tô falando, no procedimento, antes de encontrar, os avisos, que existem, para encontrar. Aí, deixa eu ver mais aqui, então, os tesouros podem ser, tesouros entregues, no caso dos avisos, alguém pode chegar, e te avisar, e te dar um tesouro, aí, o procedimento é outro, na retirada, e depois da retirada. Tesouros achados, ou seja, você foi cavar um buraco, para fazer uma força, acha um tesouro, aí, é outro tipo de tesouro, outro tipo de energia, tem que ser analisado, né, às vezes, não tem energia mal nenhuma, né, e tanto o anjo bom, quanto o anjo mal, não vai poder fazer quase nada, contra você, em tese, né, depende do que tem lá dentro. Tesouros, sacerdotais, são os mais perigosos, são os tesouros que envolvem religião, fé, ocultismo, e esses tesouros, são, uma porcentagem muito grande, 30% deles, são mortais, mortal, como diz o Matanto, mortal, então, tesouros sacerdotais, tem que ter muito cuidado, mais cuidado ainda, do que aquele tesouro, que tinha a morte em cima dele, porque os espíritos, se julgam, donos daquele tesouro, e o que fazer, né, é isso que nós vamos falar agora pra você, é, os tesouros pertencentes à família, esses são melhores, né, ou seja, o tesouro de um pai, de um avô, você tem uma fazenda, o seu bisavô morreu, tal, de repente você encontra um tesouro, aí, é um procedimento bem, esse tesouro é bem levezinho, né, ou ele vem, sonha, o anjo dele vem, te entrega, também, muito leve, por causa do vínculo que você tem com ele, deve haver alguns procedimentos durante e depois, sim, mas são mais leves do que os demais, é, tesouros indígenas, os tesouros indígenas, são, é, muito comuns, os índios guardavam muito ouro, eles guardavam ouro, não por causa de, é, eles não usavam ouro como moeda, usavam ouro como rituais, como, 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 Europa, a Renascença, a história, a Renascença, ela foi patrocinada pelo ouro das Américas, Pedro Alves Cabral, Cortez, não, Pedro Alves Cabral não foi muito não, mas Cortez, é, que não tinha nada de Cortez, é, e outros colonizadores, principalmente da América Central, levaram, centenas de navios lotados de ouro, não era, cheios não, era lotado, e aveia caindo as canecas no meio do caminho de ouro, os maias, aztecas e incas, eles juntavam muito tesouro, tinham, prédios inteiros cheios de ouro, e esse ouro foi para a Europa, e fez a riqueza de muita gente até hoje, é hoje, 2019, tem gente rico ainda com ouro dos maias, é, nações inteiras, e aquele negócio de aprender piano, teatro, é chamada Renascença, da arte, é porque os caras não tinham nada o que fazer, essa terra pôde de rico, aí ia tocar, a arte, nasceu aquela esposa toda, né, o que não tinha nada o que fazer, então a Renascença foi, do tesouro maia, né, tesouro maia, aztecas e nunca, que foram conseguidos na base da guerra, quando o tesouro é conseguido na base da guerra, aí é outra, outra lei, no momento que um povo, subjuga outro povo, os espíritos que estavam com aquele povo também são subjugados, né, então, é uma outra lei, é, mas o tesouro indígena, geralmente os índios entregam, o anjo do índio entrega, o índio que foi morto pelo colonizador, não deu tempo para tirar aquele tesouro, que é guardado debaixo daquela pedra, dentro daquele buraco, junto com aquela cobra, né, então, é, é, é um dos tesouros que não são muito agressivos, tá, tesouros da terra, ou seja, você mora num lugar onde tem tesouro, na maioria das pessoas não sabem, né, é, é, um dos grandes lugares que acabaram de descobrir agora é Santo Sé, né, a cidade de Santo Sé, a cidade de Santo Sé está sendo invadida, alemães, chineses, porque descobriram lá o mineral, o mineral que enriquece as pessoas, né, é a corrida do ouro, a corrida desse mineral, né, e Santo Sé na Bahia, essas terras de Santo Sé, muitos donos abandonaram, muitas terras ali, ninguém sabe nem quem é o dono, quem mora em Santo Sé sabe do que eu estou falando, então, a turma estava podre de rica, sentada com a bunda em cima do tesouro, e alguém descobriu e, pronto, a terra ali, ela vai virar ouro, porque ela tem tesouro, né, esse aí é um tesouro natural, mesmo sendo um tesouro natural, tem rituais, ao tirar, ao usar, porque se você não tiver um ritual, no final acaba pobre, mais miserável do que antes, né, mesmo sendo um tesouro da terra, tá, é, o tesouro da terra, você, vamos ver, vamos entrar nessa área, como encontrar, como encontrar, pastor, vamos chegar nessa área, é, a tesouro da terra é o tesouro mais fácil que tem, de se encontrar, também, a energia dele, e dos espíritos que acompanham ele, não é tão agressiva, tá, porque é da própria terra, você como dono, agora, se você não for o dono, aí tem que ter um ritual, porque o anjo do dono, tá sabendo, mesmo que o dono nos tenha sabendo, o anjo do dono tá sabendo, aí você tem que respeitar, é, esses tesouros são dados pela cabuca do bem, pelo índio, né, a teoria do anjo pessoal explica isso, que são os anjos pessoais, não é que a pessoa se levantou da cova, e vem entregar o tesouro, mas o anjo, da pessoa, é uma teoria que tá na bíblia, quando o Pedro foi solto da prisão, e chegou em casa e pá, 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 toque, 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 aí quando a empregada a olhou, ela se assustou, ela pensou que tinham matado o Pedro, que quando mata a pessoa, o anjo é liberado, aí o anjo apresenta na forma da pessoa, entendeu, bichinho, ou não entendeu, vou falar, a crença do anjo pessoal, é a crença judaica de milênios de anos, que quando a pessoa morre, ou por morte morrida, ou morte matada, o anjo daquela pessoa é liberado, apresenta os parentes em forma da pessoa, e eles acreditavam nisso, então ela fechou a porta e gritou, ah, é um fantasma, é um anjo, e Pedro disse, não, não sou eu, não é um fantasma, não é um anjo, não, sou eu mesmo, eu tô vivo, e aí, Pedro podia dizer, deixa de besteira, mas não existe, não, não existe espiritismo, não, existe sim, e tá na bíblia, então o anjo pode entregar, a teoria do anjo pessoal, é uma teoria muito boa, que explica muitas coisas, tá, o anjo também, eles pegam, eles, são, eles, eles, toma lado, né, eles tornam-se parcial, também, sim, a entrega do tesouro, quem foi que entregou o tesouro, o anjo do mal pode entregar, pastor, pode, mas, geralmente, é o anjo do bem, que quer se ver livre, dessa prisão, porque aquele tesouro, para alguns anjos, é como se fosse uma prisão, é, a entrega do tesouro, é dada de bom coração, pelo anjo, agora, o anjo mal, ele vai agir, você tem que anular, a força do anjo mal, antes e depois, de achar o tesouro, existem rituais, e esses rituais, podem, é, impedir, é, problemas de saúde, morte, e falência total, né, se a pessoa, não souber agir, ao achar uma botija, ele pode até, ficar rico, durante alguns anos, mas, o anjo do mal, ele vai estudar a pessoa, e vai atacar, e ele tem legalidade, para isso, já que o cara, está sentado, em cima do tesouro dele, também, como fazer, para impedir, que esse anjo do mal, ou a energia, se você acredita, a energia do tesouro, ataque a pessoa, os tesouros, podem ser muito importantes, até para o cristianismo mesmo, um dos grupos cristãos, que mais procuraram tesouro, foi, os templários, veja, que eu gosto muito de história, e muita gente erra, porque não conhece a história, ah, tesouro é coisa do diabo, é não, só se você não gostar, mas eu gosto, mas os templários, eles viviam, atrás de tesouros, ou seja, eles, acharam, parte do tesouro, de Salomão, e ficaram, podres de rico, os cavaleiros templários, eles construíram, milhares de templos, um, dois, três, quatro, não, milhares de templos, por isso que você encontra, há mil anos atrás, um templo, que se fosse feito hoje, teria que ser milhares de dinheiro, é, enquanto os nossos pais, índios, viviam pelados, mostrando sua genitária, e correndo no meio do mato descalço, esse povo, já construía templos, de dez, quinze metros, de altura, tudo, baseado, em seus tesouros, que encontraram, segundo a bíblia, Salomão, era o homem, que mais tinha tesouro, eu acredito na bíblia, mas se ele, era o homem, que mais tinha tesouro, no mundo, aonde é que está, esse tesouro, os cavaleiros, templários, viviam atrás disso, eles tinham místicos, eles tinham orações, eles tinham tudo, né, e eles tomavam templos antigos, e até que, em Jerusalém, que houve uma guerra de muito tempo, eles tomaram o poder em Jerusalém, eles cavaram o antigo templo de Salomão, que hoje é, é, o lugar dos islâmicos, né, e encontraram, caixotes, segundo a história, que supõem, que estavam cheios de tesouro, que caixotes eram esses, os templários são muito secretos, se eu tivesse que participar, de algum grupo secreto, eu participaria, com toda honra, aos cavaleiros templários, já que acho eles, uns heróis, né, a quem ache mal, a quem ache bem, cada um tem sua opinião, né, eu acho que os cavaleiros templários, foram heróis sim, heróis do cristianismo, eles faziam guerra, rapaz, eles matavam muita gente, sim, mas ali havia, havia o ataque islâmico, se não houvesse, os cavaleiros templários, da igreja católica, a ordem dos cavaleiros templários, eles teriam sucumbido ao islamismo, que sempre foi muito forte, porque a religião deles fala sobre conquista, tomar território, subjulgar povos, né, e naquela época existiu uma rivalidade muito grande, entre o cristianismo e o catolicismo, e o catolicismo teve essa, essa, essa honra, essa glória, de dizer, não, fica aí que eu fico aqui, não, não é a guerra que eu fico aqui, mas os cavaleiros templários, quando encontraram, supostamente, parte do tesouro de Salomão, eles ficaram podres de rico, eles limpavam a bunda com nota de 100, né, e aí eles construíram grandes templos, hospitais, máquinas de guerra, patrocinaram a igreja, mesmo a igreja ficou querendo tirar esse grupo, teve uma vez que tirou, teve uma vez que não tirou, mas eles eram superpotentes. Não existe mais os cavaleiros templários, né, esse tesouro foi encontrado, o que, mil anos, né, mil, mil e trezentos, uma coisa assim, eu não me lembro a data, mas foi entre mil, mil e trezentos, mil e quinhentos, uma coisa assim, que eles encontraram, na guerra contra os islâmicos, eles tomaram o poder do templo, e encontraram o tesouro de Salomão, ou parte, porque Salomão tem tanto tesouro, mas é claro que Salomão não era burro, e ele deve ter escondido, muito bem escondido, né, deve ter deixado iscasinhas, tal, porque, achei, mas aquilo não é nem a metade da metade da metade da metade do que Salomão tinha. Então, na história da igreja cristã, o tesouro sempre fez parte. Temos aí, verdadeiros caças ao tesouro, e um dos maiores caçadores de tesouro, foi os cavaleiros templários, que essa ordem se encontra em todo mundo, né, em uma ordem pacífica. Você não vê, na história, cavaleiros templários destruindo cristão, destruindo criancinhas, ao contrário, os cavaleiros templários, a ordem do cavaleiro templário, eles, me causaram muita admiração, por causa, da defesa da igreja. porque as vezes o cara fica, a armaria cheia de graça, tal, e o cara toma a espada, a armaria cheia de graça, toma a espada, o cavaleiro templário, nós reza, mas nós mata também, bora! Cassete com o meu, não sento, e a igreja devia estudar mais a história dos cavaleiros templários, principalmente para os cristãos, tudo é de diabo e do cão, 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 não. Eles foram os principais caçadores de relíquias do mundo antigo, cavaleiros templários, estude. Depois do cavaleiro templário, veio os alemães, a ordem nazista, ela investiu bilhões de dólares em caça ao tesouro, inclusive no Santo Graal, que os cavaleiros templários viviam atrás também do Santo Graal, Hitler gastou milhões, mandou-se os oficiais por todo mundo, atrás do Santo Graal, para pegar o sangue de Jesus, que foi encontrado, a arca da aliança com o sangue de Jesus, por Ron Waiter, Ron Waiter, que era um caçador de relíquias antigas, e antes dele morrer, ele recebeu um aviso e encontrou a arca da aliança. Aí o povo de Israel confiscou a arca, confiscou o sangue, o sangue só tem 24 cromossomos, o sangue tem 48, né? Aliás, o sangue da gente tem 46 cromossomos, mas esse sangue que foi achado tinha 24, 23 de uma mulher e um de um homem desconhecido, que geralmente o cromossomo Y do homem, esse Y aí que foi encontrado é diferente, é um homem diferente. Esse sangue, Ron Waiter, antes de morrer, disse que tinha encontrado o sangue de Jesus, e esse sangue de Jesus não apodrecia. aquele sangue que foi derramado no madeiro, embaixo tinha uma brecha de pedra, e caiu mesmo em cima da arca da aliança, que foi escondido por Jeremias, em uma caverna, e está na Bíblia, que ele escondeu em uma caverna, só que essa caverna a gente não sabia onde era. E achamos, segundo Ron Waiter, debaixo de onde as mulheres eram mortas, e onde havia as crucificações. Hoje está dentro de Israel, mas na época era fora de Israel. Olha só, a história é muito bom, né? Então, a história do cristianismo, dos tesouros, é muito grande. E principalmente você que está me escutando, você sonhou, né? Então, na sua terra tem tesouro? Veja qual foi o sonho. Pode escrever para mim, pode ligar para mim. Eu sei que às vezes, eu não dou conta de tantas ligações, mas a gente conversa, vai chegar o dia de eu conversar com você. Então, eu vou dar outras dicas, que eu não vou dar aqui, mas eu vou dar a dica de você, como tirar, como achar, né? Então, os tesouros, nunca foi contra o cristianismo, ao contrário. Se você mesmo, você que está me assistindo, encontrar um tesouro, eu tenho gente que se encontrar um tesouro, nós vamos conseguir fazer milhares de coisas, igrejas e tudo mais, porque elas vão me patrocinar, eu tenho certeza disso. Então, imagina que encontre, em nome de Jesus. Encontre sim. Então, esse assunto de tesouro é muito importante. Sabe por quê? Às vezes tem um pobre coitado lá no sertão, que está lá, o governo não presta e tal. Além de existir técnicas de você irrigar a terra, de você ganhar dinheiro com a sua terra, existem também técnicas de você achar se existe algum mineral importante na sua terra. Às vezes tem uma pedra de ouro, tem uma botija e você não sabe. Aí, como é que eu vou saber? Os sonhos avisam. Os sonhos avisam. Os espíritos avisam. Depois que você for avisado, o que você deve fazer? Vamos lá. Primeiro passo. Bota aí. P-E-M-E-I-R-O. Chiquinho, me ajuda, Chiquinho. Chiquinho, se você encontrasse um tesouro, Chiquinho, você ajudava eu. Ah, pastor, já é isso. Se eu encontrasse um tesouro, eu ajudava. Você, eu construí essa igreja dentro de um mês. E nós construímos um bocado de igreja no Brasil todo para salvar as pessoas, curar. Fazia como o Cavaleiro Templário. Como eu lhe falei, se eu fosse de uma ordem secreta, eu seria do Cavaleiro Templário. Eu achei o máximo. Os caras são o máximo, né? E eles beneficiaram o cristianismo muito. Depois vamos fazer um vídeo sobre os benefícios da igreja católica ao cristianismo, os benefícios de Constantino, os benefícios dos Cavaleiros Templários, porque as pessoas que estudam histórias, teólogos, evangélicos, só falam da área negativa. Eu tenho até um livro, que foi um sonho que eu tive, chamado Frei Lourenço. E esse Frei Lourenço é uma mistura de sonho com ficção. Eu conto a parte positiva da igreja católica. Uma das partes foi essa. E a igreja católica, ela educou milhares de pessoas que não sabiam ler nem escrever. Ela ajudou os índios, ela pacificou os brancos para não matar os índios, pacificou os índios para não matar os brancos, em viver em harmonia, começaram a se misturar. Ela entrou no meio. Tem muita parte negativa da igreja católica? Tem, mas tem muita parte positiva. O que faz? Se eu sou evangélico, eu só falo da negativa. Não. Tem que saber que o... No evangélico também tem parte negativa. Tem evangélico que matou um bocado de gente aí, em nome de Jesus. Então, eu não estou interessado em parte negativa de ninguém. Eu estou interessado na parte positiva. O que a igreja católica pode me ensinar? O que a igreja católica fez de bom? Ah, se eu fizesse uma lista aqui para você, você ia ficar amando a igreja católica. Tem muita coisa boa que a igreja católica fez. É como pai e mãe. O pai tem defeito? Tem. Mas tem qualidade. Qual as qualidades do seu pai? Às vezes, o pessoal vê o defeito do pai. Meu pai nunca deu atenção a eu. Um cara chegou para mim e disse, meu pai nunca deu atenção a eu. Aí eu disse, por que ele nunca deu atenção a você? O velho trabalhava dia e noite para manter a casa, para fazer a feira. Porra, rapaz, do que sinal de amor mais do que isso? Se fosse um vagabundo, se fosse passar fome, o velho não deu atenção porque trabalhava dia e noite, trabalhava de manhã, de tarde, de noite fazia serão para ver se sustentava você, rapaz. É mesmo, é. Então, quando a pessoa olha com olhos bons, o cara vê, o velho não me deu atenção, mas o velho trabalhou de manhã, trabalhou à noite, morreu de doença, de tanto trabalhar. Então, esse velho é maravilhoso. Mas se o cara olhar com olhar ruim, vai dizer, ô velho safado, no Natal, nem estava com eu no Natal, mas por que? Ele estava trabalhando no Natal para ver se dava comida para você. O busto está cheio? A roupa está comprada? A cueca está furada? Não está, né? É o velho que dá. Então, às vezes, a gente vê só o lado negativo. Ou só o lado positivo? Tudo tem o positivo e o negativo. Tudo! Teu tudo, eu adoro, como diz Chiquinho. Tô tudo! É. Então, a gente tem que ver um e outro e centralizar no positivo. Se você disser, pastor Joilson, me cita aqui. Você é padre? Não, eu sou pastor. Mas se você... Eu posso citar centenas de qualidades da Igreja Católica que superam em muita nossa. Tem defeito? Tem. Mas o que é que não tem defeito nessa terra? Quem não tem defeito nessa terra, tira a primeira pedra. Não pode. Então, uma das qualidades da Igreja Católica foi essa. Tesouros antigos, templários que salvaram milhares de pessoas, máquina de guerra. Pastor, que coisa feia, máquina de guerra. É, mas se o islã viesse a enfiar uma espada na tua bunda, você não ia ficar com esse negócio. Ai, que coisa feia. Guerra. Sim, o cara envia as facas na minha bunda e enfia na dele também. Vamos embora, rapaz. E os templários eram assim. Ah, você vai matar eu? Antes de você matar eu, eu mato você. E eles oravam, rezavam, consagravam a sua espada. E graças a Deus, hoje, nós temos essa vida bonitinha, gostazinha, lindinha, graças ao passado. Esses caras, assim, se lascaram todinho. Quando eles perceberam que eles podiam encontrar os tesouros escondidos, então vamos procurar tesouro, a gente se lasca, os outros vão comer a gente vivo. E aí eles procuraram tesouros de Salomão. Onde tinha tesouro, onde tinha ouro, tinha um templário atrás, tinha um padrão, um templáriozão atrás. Quando ele encontrava, o que ele fazia? Hospital, igreja, creche, patrocinavam mulheres, homens, carros de boi, e aí trazia paz para a nossa sociedade judaica cristã. Mas vamos lá, esse aí é outro assunto, vai ser um vídeo que eu vou fazer essa semana. o que a igreja católica nos beneficiou? Qual o objetivo? O objetivo é tirar essa ringa entre evangélico e católico. É, o evangélico é melhor do que o católico, o católico é melhor, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Na minha época, quando eu me converti, tinha alguns irmãos que diziam, o evangélico é melhor do que o católico porque não usa batom. Hoje as irmãs usam batom. Os evangélicos é melhor do que os católicos porque não usa calça. Hoje tudo usa calça. O evangélico é melhor do que o católico porque não vai para a praia. Hoje vai todo mundo para a praia de topless, as irmãs que mais usam. É tudo a mesma coisa, rapaz. Nós não estamos competindo um com o outro, somos irmãos. Mas vamos lá, gostei desse assunto, mas vamos lá. O assunto agora é tesouro. Tesouro. Chiquinho, por favor. T-T-Z-O-Z-O-R-O-R-O. Tesouro. Existem milhares de tesouro. Minha azeite está debaixo dos seus pés. Debaixo dos seus pés. Então, como achar? Os sonhos avisam. E depois dos sonhos, você, no mínimo, tem que comprar um detector de metal que hoje custa R$ 800 a R$ 1.800. Existe um detector de metal de R$ 3.000 que você detecta metal até 5 metros de fundura. Então, você vai lá. Aí tem ouro, tem prata, tem tal, morreda, ferro, lá no detector. No mercado livre, aí você pega. Agora tem que ter cuidado, porque o cara pega um detector de metal da China. Aí esse detector de metal passa apenas 4 meses para chegar. 4 meizinhos. E também, quando chegar o detector de metal, você não saia dizendo um detector de metal, eu vou achar tesouro. Olha, tesouro, e ganância, e espírito, tem tudo a ver. Então, tem aquele vizinho que vai orar contra e vai tentar impedir de você conseguir. Então, você tem que fazer uma coisa mais sucinta possível. Bota o detector de metal dentro de uma caixa de madeira para que ninguém nem veja o seu detector de metal. Então, primeiro passo, houve o aviso? Houve. Houve a identificação do local? Sim. Então, você tem que ter calma. Isso pode durar um ano, dois anos para você conseguir. Mas mesmo que dure um ano ou dois anos, quando você conseguir, mudou a sua vida toda. o detector de metal é o primeiro passo para você encontrar. Porque é uma visão eletrônica. Você passa... São milhares de tesouros que estão sendo encontrados no mundo inteiro através do detector de metal. Até na praia. O cara passa assim... Vai lá na areia da praia uma peneira e passa a peneira assim e acha. Então, se houve esse sonho, porque tem alguma coisa aí. Qual é o procedimento? Ficar na quieto, identificar o local, procurar alguém de confiança para conversar. Eu acho que nem precisa. Se precisar de mais orientação, liga para mim. Tem meu telefone aqui no final desse vídeo. E compra um bom detector de metal. Para você procurar, pode procurar de noite. E tem aquela velha desculpa. Eu estou procurando tatu, estou procurando buraco de formiga para botar veneno. Mas se o cara ver o detector de metal, ele vai notar que você está atrás de alguma coisa. Então, você pode cobrir com um pano, pode botar de madeira. Tem uma maneira de você disfarçar o detector de metal. Se for em terras neutras, aí você vai, não dá muitas pintas, não dá muita cara. Vamos dizer que você é na beira de um rio. Aí você vai pescar, hein? Vai pescar. E aí você vai pescar. E enquanto você pesca, você dá aquela olhadinha. Não tenha pressa. Se foi dado a você, só quem vai encontrar você. Agora, se você rejeitar, ele dá para outro. Você pode passar até cinco, dez anos sem ir. Mas é um conselho de você não passar esse tempo todo, não. Nossa amiga não foi, né? Outro foi. E tem gente que são especialistas nisso. Eles oram, eles rezam, eles fazem promessa. E os anjos vêm, o anjo está lá, doido para entregar aquele tesouro. Ele está incomodado com aquele tesouro ali. Então, aí tem lá um Chiquinha. Ó, Jesus. Se o senhor me der, um tesouro, eu vou ajudar lá o pastor Jorge a construir aquela casa. Eu vou fazer um bocado de igreja para ele. Eu quero achar o anjo do senhor. E aí, ele deu, opa, pronto. É o acordo que eu quero. É o acordo que eu quero. Esse tesouro, ele está aí. E a terra é rica, o mundo é rico. Deus não tem pena de dar prata nem ouro para você, não. Isso é o mínimo. Deus já deu mais coisa preciosa, mais ainda, do que é Jesus. Agora, prata e ouro existem aí. Às vezes, está debaixo dos teus pés. Quero me dirigir àquelas pessoas que moram em regiões como sítios, fazendas, Pará. Existe tesouro, sim. Existe mesmo. Agora, cabe a você se acordar. Custa você tirar uma hora por dia. E, às vezes, Deus revela e o cara não está nem aí. O cara não está nem aí. Já houve casos de revelação. Olha, aquela pedra, de lado daquela pedra, no mar, perto da... tem lá um tesouro. Vai lá. E o cara, eita, eu vou lá. Semana que vem que eu vou tomar banho com meus filhos, não vai. Aí, depois, ele esquece. Aí, quando ele lembrar, é quando alguém encontrar. Já houve casos do cara dizer, olha, tem um tesouro assim, 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 assim. Já houve casos de eu dar dica para a pessoa e a pessoa não ir. Ele teve o sonho, teve a revelação, a pessoa não ir. Aí, depois, alguém vai e encontra um navio submesto na areia, na praia. Perdeu. Quem encontrou, é claro que cavacou antes de chamar a imprensa. Quando ele chama a imprensa, já não tem mais nada. Um navio, uma moeda Viking, por exemplo, se você encontrar uma moeda Viking, uma moeda Viking vale o quê? 30, 40 mil reais. E colonizadores pode dar até 100 mil reais pela moeda original Viking. Uma moeda. Um detector de metal, custa, custa. Sabe o quê? A nossa crença. o tesouro precisa da sua crença. Você não acreditar, meu amigo, você não vai. Agora, quem acredita, vai de burro, de cavalo, de jumento, de carroça de burro, mas vai. Gente tola não merece tesouro. Por isso que há o código. O anjo diz, tá ali, o cara, ô Chiquinho, ô Tonhinho, ô Mariazinha, ô Tonhão. Aí você é contente pra todo mundo. O anjo fica com raiva. Ele muda de lugar o tesouro, mas não dá mais. Né? Isso acontece porque o anjo dá segundo o seu coração, porque ele gostou do seu coração. Aí vai um outro que tem um coração totalmente diferente, ele não dá. Ele gera, a minha avó recebeu um tesouro, chegou uma mulher pra ela e disse, ô, a minha avó, a gente chamava de mãe Maia, que era Maria. A gente chamava de mãe Maia. Mãe Maia, tem um tesouro aqui debaixo desse pé de algodão. Tem aqueles pé de algodão antigos que cresciam muito e tem as raízes fundas. A raiz do algodão é muito funda. E aí, a minha avó era jovem, casada de jovem com o seu renovato. O nome é italiano, né? Renovato. E a terra estava lá, o tesouro estava lá, ela tinha que cavar, praticamente de casa, porque antigamente nos sítios não tinha piso, era terra abatida. E aí, ela contou pra prima dela. E a prima dela em doiteceu, não dormiu à noite. Mulher, vou machar esse tesouro. Não era pra contar pra prima. Então, a prima foi lá, você não vai cavar não? Ela, eu não sei, talvez, não, eu vou cavar. E foi cavar. Realmente, ela foi seguindo a raiz, a raiz do agodoeiro, ela foi seguindo a raiz do agodoeiro. A raiz do agodoeiro, a raiz do agodoeiro. Só que quando chegou no final da raiz, na ponta, tinha dois garfos, um garfo e uma faca, cruzado. Primeiro, que isso é uma coisa inédita, porque no sítio não tinha havido nenhuma outra casa no lugar onde minha avó morava. Quem ia cavar tão fundo pra botar um garfo e uma faca cruzado? Coisa espiritual, né? E a parente lá da minha avó ficou irada. Não, aquilo ali, o anjo disse, não é pra você, não. Não, não é pra você. Eu dei pra ela, não dei pra você. Então, até hoje, essa história foi contada pra minha mãe, minha mãe contou pra mim, né? Podia ser uma coisa muito grande, mas aí ela caiu na besteira, contou pra prima, a prima é muito gananciosa, disse, eu vou encontrar. Quando é pra você, é pra você. É pra você. E livre-se de pessoas gananciosas. que você for atrás de um tesouro com uma pessoa gananciosa, então, pode ser que o anjo não goste do coração dela. O anjo, quando olha pra você, ele não vê do jeito que a gente vê, assim, ó, orelha, nariz, ele vê uma energia, como se fosse a áurea. No nosso peito, ele vê o coração em cores, e aí o cara tem um coração mal, e o anjo não gosta. Não é pra aquela pessoa, é pra outra. Então, ela esconde. Eu vou ver essa armadilha aí do garfo e da faca cruzada, né? Garfo e fraco, ela ficou muito irada. Ela tá dizendo, olha aqui, um garfo e uma faca cruzada. Não, o anjo que disse, não, aí botou um código pra dizer que era verdadeiro. O anjo não tava mentindo. Então, no começo, um detector de metal já é um princípio, mas como nós é devagar? Agora, quando a pessoa é avisada de um tesouro, vem mundos e fundo pra tentar atrapalhar, pra você sair da terra, pra você arrendar a terra, pra... É, mesma coisa, o que aconteceu quando esse velhinho morreu e a mulher veio pra cidade, ela não era pra ter vindo, ela era pra ter ficado lá. O tesouro ia bater na mão dela, porque ela tinha direitos. Ela não era casada com o velhinho, né? Mas aí, o que acontece? Quando se descobre um tesouro, alguém avisa, o anjo mal vai, aí o empregado dá problema, gera um moído lá, uma coisa pra tentar afastar você daquele objetivo ali. Mas você tá sendo alertado por mim agora. Se tem, então vamos procurar. Pastor, eu posso pedir a Deus pra achar um tesouro? Pode. Você pode pedir. A Bíblia diz que tudo é possível. Tudo, teu tudo e o dó. Teu tudo e o dó é possível. Posse véu ao que crê, disse Chiquinho. Disse Jesus. Então você pode pedir a Jesus se você tiver uma terra ou qualquer coisa. Inclusive tem na Bíblia que diz assim, um homem, o reino dos céus assemelita a um homem que passando por uma terra encontra um tesouro. E ele vende tudo o que tem pra comprar aquela terra. Veja que o homem não é burro, porque ele podia ter encontrado o tesouro e falado com o dono da terra, o dono da terra é minha terra, sai, vai, 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 caçar a terrinha pra lá. Aqui é meu. Ele não foi burro. Ele viu que tinha um tesouro naquela terra, ele foi e vendeu tudo que tem. Até a cueca ele vendeu, ficou sem cueca, ficou no osso, chegou pro dono da terra, comprou a terra e tirou o tesouro. Quer dizer, até Jesus usou isso aí. Existe, escuta o que o pastor Jesus tá falando, milhares de tesouros a serem descobertos. Principalmente a galera do sítio, de lugares históricos, dentro de uma parede, dentro de um túmulo, tem tesouro. Aí você acha como? Primeiro lugar, os avisos, né, que eu falei agora, o detector de metal é muito importante e é barato. É barato. Agora, tem gente que quer tudo na boquinha, tem gente que quer tudo na boquinha, já mastigado pra não ter problema de mastigar. Né? Aí o anjo não gosta. Mas, pastor, eu tive o sonho, cavei e não encontrei. Cava mais fundo, usa o detector de metal, cava mais de lado, mais pra lá, mais pra cá, que às vezes, nem metro, tira você do tesouro. Quando encontrar, pastor, o que fazer? Aí sim, pra encontrar o tesouro, existem rituais místicos. Quando encontrar, existe também. E quando você for utilizar, existe também. Vou dar só uma palhinha pra você. Depende do tesouro que você encontrar. Se é da terra, se é dado, se é de índio, né? Você também não pode tirar tudo. Tem que deixar um presentezinho lá. Aí tem a questão que eu vou tratar no vídeo número dois. Vou tratar no vídeo número dois. Tá? Esses rituais aí. Se você quiser saber, tiver pressa, pode usar o zap, né? Eu uso muito o zap. Agora, porque eu recebo mil zap por dia. Me compreenda. Eu recebo mil zap por dia. Eu olho um bocado. Tem as pessoas que eu já acompanho elas. E tem outras pessoas que eu vou olhando, né? Mas não dá pra eu cobrir mil zap por dia e quatrocentas ligações. Tem que compreender isso aí, né? Mas chega uma hora que eu vou ver, opa! Aí eu respondo a você. Às vezes demora um dia, dois, mas respondo, tá bom? Então, pelo zap, eu posso passar várias dicas. Tanto pra encontrar, quando estiver cavando o que fazer e quando tirar o que fazer. pra não ser atingido, né? Esse assunto é um assunto milindroso que as pessoas não conversam. Eu sei de pessoas que acharam tesouros porque a boca de terceiros disseram, eles não souberam se haver, viveram, comeram, desfrutaram muita coisa boa, muitas riquezas, fizeram empresas, né? Pra garantir a sua riqueza. Mas também o anjo do mal atacou e faliu de vez. Fala e morre. Adoece e morre. Então, tem como proteger? Tem. Tá bom? E aí, fica o alerta pra você que mora no sítio. Que tal comprar algum detector de metal? Hã? É a primeira dica que eu dou pra você. Orar, rezar. E quando você rezar, tem também a forma de você rezar. Orar, né? Como foi que os cavaleiros templários encontraram parte do tesouro de Salomão? Como? Alguém avisou, alguém teve uma visão, alguém teve um sonho. Faça pesquisa, mesmo que sua terra não tenha histórico de tesouro, se tiver, melhor ainda. Ou seja, de ouro, de prata. Melhor ainda. Agora, se não tiver, pode ser que tenha. Se o tesouro for na água, pastor, aí tem vários rituais. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que alguém acha um tesouro no Rio São Francisco. aí tem a bênção do anjo que entregou, né? Mas tem o espírito local do Rio São Francisco, né? Tem o espírito bom e tem o espírito mal. O negro do rio mata, né? A Yara mata. Então, o negro do rio pode ganhar legalidade e matar folgado, né? Entendeu como é a coisa? Então, como é que impede você ter um tesouro do Rio Paraíba e não ser morto pelo negro do rio? Existe o ritual. É o espírito local, né? Que comanda aquela região. Mas tem o bom também que comanda. Não é só o mal que comanda, não. O bom também comanda. Então, o que fazer? É a nossa próxima, nosso próximo vídeo. Bem, para encerrar esse assunto, vou entrar numa outra live sobre o assunto de magnetismo pessoal, né? Magnetismo invertido. Eu quero dizer que é um prazer ter sua audiência. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Esse assunto é um assunto muito bom. Você pode ajudar a sua família, ajudar a igreja, ajudar muita gente. Tem muito tesouro aí. Muito tesouro aí. Eu quero me dirigir a quem teve sonho. Se você tiver e teve sonho, é porque tem. Está acessando esse vídeo? Teve um sonho? Então, tem. E ou você viu uma luz, ou teve alguma dica, né? Então, se for a terra assombrada, aí existem rituais para fazer a terra deixar de ser assombrada ou botar a assombração só num canto. Se você não conseguir tirar a assombração, você bota ela só num canto. E aí, no caso do tesouro, tem que existir um completo comportamento de investigação espiritual e material. Tesouro, você pode ajudar muita gente muito pobre, que pode ser uma coisa simples que vala 100, 200 mil reais, pode ser uma coisa que vale milhões, mais do que na loteria. E às vezes está debaixo de você. E você não percebe. Uma pedra de ouro perdida, pode estar naquela acerração que de lado da tua casa onde o cachorro fica lá cagando. É. Aí quando você bota dentro de metal, vai, tenta. Agora porque a gente tenta uma vez, tenta duas, na terceira a gente já não está querendo mais. E o brasileiro fala demais. Pra, 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 pra. O brasileiro, ele fala antes mesmo de pensar no que vai fazer, ele já conta, ele quer o apoio dos outros. O que é que tu acha, hein, fulano? O pastor Joaís disse que tem tesouro, eu tive um sonho. O que é que tu acha, esse crano? e saber é poder, né? Quando uma pessoa sabe de alguma coisa, os espíritos que estão, uma pessoa também sabem oficialmente e podem agir oficialmente. Então, essa questão do segredo é muito importante. Inclusive, no governo brasileiro, a lei diz que foi quebrada agora, né, que todo mineral é do governo. Mas foi quebrada agora pra vender a Petrobras, né? Mas mesmo assim, se você encontrar um tesouro e for noticiar, o governo vem e confisca. Diz que é história. Aí você se lasca. Lá tem bilhões de dólares e você vai comer farinha com feijão tendo bilhões de dólares ao governo diz, não, isso é história, isso é não sei o que lá, né? Inclusive, por exemplo, corpo de índio, calagem de índio, se você disser, o governo embarga a terra, nem você pode plantar, nem aquela terra é mais sua, você domina, mas você não pode fazer mais nada nela, porque chega o ministério da Baixa da Ega, o ministério não sei de onde, não, isso é um corpo de índio, isso é uma história da Baixa da Ega, dinossauro e tal, aí tem que ter cuidado nisso aí, porque existem muitas burocracias que podem travar a riqueza que Deus te deu, que a terra te deu. A terra é viva, a terra é como se fosse uma mulher, pátia mama, e ela também se incomoda com muitos tesouros e tanto sofrimento, tanta fome no mundo. Então, às vezes, a própria terra, ela mostra que tem, eu sou animista, eu acredito que tudo é vivo, o próprio tesouro é vivo, a terra é viva, e ela pode falar com você, tem aqui, se foi dada a você, então é para você, você que vai dominar isso aí, porque até se ela atacar você, vai atacar você, não vai atacar o governo, não vai atacar seu vizinho, vai atacar você. Então, existe todo um procedimento. Agora vamos para a segunda parte, que eu vou gravar esta semana ainda, não vou gravar agora, que é onde, qual é o procedimento, eu não sei se eu vou fazer aberto, deixa o privado, envio para quem me perguntar, como é que eu vou fazer para encontrar, já falei sobre, na parte material, sobre o detector, os sonhos, tal, tal, manifestações, e o que fazer quando encontrar, para encontrar, o que fazer quando você estiver cavando, ou procurando, o tesouro pode estar na água, o tesouro pode estar na terra, o tesouro pode estar em vários lugares diferentes, num buraco, dentro de uma caverna, dentro de uma pedra, e esse tesouro pode ser tesouro prata, ouro, pode ser uma relíquia, por exemplo, uma moeda viking, uma moeda viking, não é um tesouro tão grande assim, mas uma moeda daquela histórica, o cara cavando o seu terreno, encontrou moeda viking, e corpos de vikings, de dois metros e vinte, dois metros e meio, os vicão aqui, na América, então eles vieram aqui para a América, e essas moedas valem milhões, 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 os colecionadores, vem em cima mesmo, você pode encontrar, aqui no Rio Paraíba, no Rio São Francisco, foi encontrado, vestígios de índios cariris, outros aqui na Paraíba, foi encontrado vestígios, de samurais, de chineses, eu sonhei com que eu era um chinês, eu vim aqui para Paraíba, e lá vai com a acertada, e eu comecei a pesquisar, já que eu sonhei, eu comecei a pesquisar, escrevi um livro, sobre isso, e encontrei, em uma biblioteca, havia perdida, encontrei vestígios chineses, aqui na Paraíba, escrito em ossos, que desapareceram, os caras levaram tudo, ossos com letra chinesa, mandarim, e o que é isso? É uma prova que o Brasil foi descoberto pela China, e os caras que vinham aqui, sabiam escrever, eles não se interessaram muito, porque a turma aqui era muito bruta, então eles eram já uma nação muito aperfeiçoada, mas eles estiveram aqui antes, muito antes de Cabral, 800 anos, anos depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, ou até antes de Cristo, isso é um tesouro, o cara encontrar um osso desse, aí encontraram um osso desse, desapareceu, aí o cara registrou, num livro antiguíssimo, José Azevedo, ele desenhou o osso, e a letra que tinha no osso, encontraram ossada de homens, de 4 metros e meio, essas ossadas apareceram na França, desapareceram, isso é um tesouro, o que é um tesouro mais do que isso? Uma ossada, que são, o femo do cara era 4 palmos e meio, então meu femo tem 1 palmo, 2 palmos, meu femo tem 2 palmos, então o femo do cara que encontraram aqui na Paraíba, tinha 4 palmos e meio, então se eu tenho 1 metro e 75, ele era o dobro, mais do que o dobro, então ele tinha em torno de quase 4 metros de altura, era o tesouro, mas ninguém, e o próprio povo da cidade, eu fui fazer essa pesquisa, fui lá no lugar, o próprio povo da cidade não sabe, você sabia que aqui é a Serra do Caboclo gigante? E é, eu acho que é, os índios, aí eles se lembram assim de Guerra dos Colonizadores contra os Negros, contra os índios, mas antes disso, houveram povos gigantescos naquela região, e ninguém sabe, ninguém, ninguém mesmo sabe, eu descobri através de livros antigos, eu lendo, espirrando, para dar alergia, aí, oxê, aquela cidade, nem o prefeito da cidade sabe que na cidade habitaram gigantes de mais de 4 metros, de mais de 4 metros, ah, é, então, se o tesouro foi encontrado, dado para você, é seu, pegue e seja feliz, tá, assista a segunda parte desse vídeo, e tem também 4 vídeos, ou 5, falando sobre o mesmo assunto, esmiuçando, conversando, é só colocar botija, ou tesouro, botija ou tesouro, né, espaço, Joilson de Assis, como é que você faz, você vai lá, você pega seu celular, ou, internet, você bota, deixa eu botar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, no YouTube, cadê o YouTube, pronto, qualquer assunto que você queira saber, você vai fazer isso, né, qualquer assunto, deixa eu ver aqui mais, é, vou botar aqui, tá vendo aqui, ó, aqui, eu vou botar aqui, botija, ou tesouro, né, botija ou tesouro, que muda do local, botija, vou botar botija, aí vou botar aqui, aí bota, Joilson, Joilson, de Assis, Joilson de Assis, aí quando você clica, tá vendo aqui, deixa eu ver se dá pra ver, aqui, tá vendo, deixa eu botar aqui, iluminação, total, aqui, Joilson de Assis, tá vendo aqui, botija, Joilson de Assis, aí você clica, aí aparece, sonhar com botija, tesouro escondido, 30 minutos, tesouros de botijas, espíritos e assombrações, na rádio, uma hora e uns minutos, sonhos que revelam tesouros, Joilson de Assis, aí vai, ok, espíritos e tesouros, Joilson de Assis, aí são vários vídeos, sonhei com tesouro, ah, sonhei com tesouro, é esse que eu tô agora, tá ao vivo, ah, é, tá aqui, Deus te abençoe, vamos para a nossa próxima palestra, gostou da palestra, qual a sua dúvida, você já ouviu, alguém falar, de tesouro, você já teve algum sonho assim, coloque aí nos comentários, tá, aqui em cima vai aparecer o meu e-mail, endereço, o WhatsApp, para você entrar em contato comigo, tá, Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, e tudo de bom, você que está ouvindo pela rádio, vai lá no YouTube, dá xizinho aí no vídeo, e coloca a sua opinião, o que você acha, existe tesouros ainda? Eu vou dizer para você que existem muitos, e muitos mesmo, é, Deus te abençoe, te ilumine, amém. Paz e luz.